Olá, boa tarde a todas e todos. Informamos que temos coro regimental para dar início à primeira audiência da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em sua 13ª Legislatura, cujo tema central que figura na pauta de discussão é o estabelecimento do piso regional para as trabalhadoras e os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras questões tratadas, relevantes e diretamente ligadas à situação dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Eu queria registrar aqui a presença dos deputados que acompanham essa comissão, deputado Val Seasa, deputado Valdeci da Saúde e deputado Flávio Serafini. Portanto, como eu disse, temos coro para dar início à nossa audiência pública. Queria, antes de tudo, agradecer a mobilização das trabalhadoras e dos trabalhadores e reconheço nessa mobilização a urgência do ponto de pauta específico e a disposição em encerrar fileiras para que nós consigamos lograr êxito no sentido de fazer com que o Poder Executivo, obviamente provocado pelo Poder Legislativo, pelos deputados dessa Casa, achem, encontrem um caminho que seja enviar para a apreciação do plenário da Assembleia Legislativa a mensagem que dispõe sobre a implementação desse piso regional das trabalhadoras e dos trabalhadores. Imagino que todos tenham conhecimento da situação, mas, de forma bastante resumida, nós temos, a partir do ano 2000, através da Lei Federal Complementar, se não me engano, 103 desse mesmo ano, que autoriza com que os poderes estaduais, através do Executivo, estabeleçam os pisos regionais como uma forma de superar as disparidades entre as macros e as micro-regiões do país, entendendo que há uma diferença entre o custo de vida dos municípios e dos estados e, portanto, o mínimo regional, considerando determinadas faixas de trabalhadores, seria um instrumento para compensar essas disparidades, como eu disse, considerando os altíssimos custos de vida, sobretudo em estados extremamente populosos, urbanizados, regiões metropolitanas e suas capitais. Ocorre que aqui no estado do Rio de Janeiro, desde 2019, na realidade, desde 2018, nós não temos a implementação do piso através da disposição da matéria, porque, em 2019, o governador, em exercício, enviou uma mensagem legislativa para essa casa, congelando, diante da crise econômica do estado do Rio de Janeiro, e também fazendo alusão ao regime de recuperação fiscal, congelando o piso, os salários determinados pelo piso regional, de acordo com a mesma referência de 2018. Houve uma batalha judicial, e a alerje, de certa forma, foi muito incisiva e se empenhou demais para que nós pudéssemos estabelecer o piso, porém, no curso da batalha, de acordo, inclusive, com as emendas apresentadas pelos deputados dessa casa, nós conseguimos vitórias importantes, sobretudo vitórias para a categoria dos profissionais de saúde, também categoria dos jornalistas, enfim, algumas categorias foram objeto de apreciação e foram contempladas, através de emendas das parlamentares e dos parlamentares dessa casa, e isso levou a uma batalha judicial, onde o governador, na época, em exercício, declarava, entrava, na verdade, como ação junto ao STF, declarando o piso, a lei e as disposições modificadas aqui na Assembleia Legislativa em constitucionais, é por conta de identificar um vício de iniciativa que foi acatado pelo STF. E, a partir de então, desde então, nós não temos um reajuste do mínimo regional, do mínimo do Estado do Rio de Janeiro, e, num cenário de incertezas, num cenário de agudização da crise econômica que a gente observa, torna-se inviável o estabelecimento de uma remuneração tão baixa para uma série de categorias, são hoje seis faixas contempladas na lei do piso, que contempla uma série de atividades e seus respectivos CBOs, e a situação que nós temos são duas, as duas primeiras faixas já, de acordo com a lei de 2018, e a implementação, inclusive, da lei de 2019, abrindo parênteses rápido, porque, apesar de a lei ter sido objeto de intervenção pelo Supremo Tribunal Federal, a tramitação desse processo ocorreu tardiamente, e, por conta desse atraso, houve a possibilidade da integralização do piso regional. Então, desde 2019, a gente não tem reajuste do mínimo regional. Hoje, as duas primeiras faixas, entendendo que são seis faixas que compõem essa legislação, na forma da mensagem enviada pelo governador, as duas primeiras faixas, que, como eu disse, comportam uma série de categorias, principalmente as mais vulneráveis, as categorias que recebem a menor remuneração salarial, já estão, de acordo com o piso regional de 2019, recebendo uma remuneração, ainda que artificialmente, abaixo do mínimo nacional. É claro que o mínimo nacional, por força da lei federal, ele se impõe ao mínimo regional, mas isso já demonstra, flagrantemente, a defasagem que as trabalhadoras e os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro apresentam, do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado extremamente populoso, as suas capitais são... Algumas delas têm um custo de vida 16 vezes maior do que a média das cidades do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguns índices preocupantes. O primeiro deles é o índice nacional de preço ao consumidor, que está na faixa dos 32,5%, desde quando a gente parou de fazer os reajustes através de lei complementar, da lei do piso, é o que entrega uma pressão muito grande sobre o orçamento doméstico, o orçamento das famílias. De acordo com alguns indicativos, a gente pode observar que cerca de 70% desse orçamento doméstico, que é lastreado pelos salários das trabalhadoras e dos trabalhadores, sobretudo esses trabalhadores dessas duas partes, os mais vulneráveis, é drenado para a cesta básica e para custos de transporte. Com o aumento de cerca de 70% do custo da cesta básica aqui no estado do Rio de Janeiro, em média, e com o aumento dos custos de transporte em torno de 60%, nós não temos condições, as trabalhadoras e os trabalhadores, e repito, a maior parcela, a maior massa de trabalhadoras e trabalhadores desse estado não têm condições hoje com os salários praticados de arcar com os custos da vida, sobretudo o direito de ir e vir e o direito à alimentação digna. É por isso que nós estamos aqui convocando os sindicatos, também as federações e esse conjunto de trabalhadores para discutirmos alguma proposição de lei, ouvirmos, inclusive, colhermos as orientações e as informações dessas categorias através das lutas que têm constituído para que nós possamos formular melhor uma proposta de lei através desta comissão que, em diálogo com o governador, possa se materializar nessa mensagem, um dispositivo, como eu repito, do Executivo, para que nós caminhemos no sentido de corrigir essa defasagem. A situação, como eu disse, das trabalhadoras e dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro é dramática, e aqui eu queria apresentar algumas reflexões a respeito. Não sei se todo mundo acompanhou, mas na última terça-feira, no dia 21, o COPOM manteve o estabelecimento de taxa básica de juros em torno de 13,75%, e aí descontado o índice da inflação acumulada de 2022, que era de 5,75%, 5,79%, tem juros reais de 8%, que ainda assim são os maiores juros básicos praticados no mundo. O Brasil pratica a maior taxa básica de juros do mundo. Isso por conta de uma justificativa que, às vezes, para nós parece simples. O aumento da inflação. A meta da inflação para 2022 estava em torno de 3,5%. A gente observou o estouro da meta, ainda que com uma margem de 1,5%, que daria mais ou menos 5% de margem de tolerância, nós fechamos 2022 com 5,79% de inflação. Essa foi a justificativa utilizada pelo Banco Central, pelo COPOM, para manter a taxa básica de juros em patamares elevados e apresentar a possibilidade de aumento futuro dessa mesma taxa básica de juros. Do ponto de vista estrutural, formal, com o aumento dos juros, com o aumento da inflação, para perseguir justamente o controle e a estabilidade dos preços, para que os salários não perdessem poder de compra real, seria natural, por óbvio, que se aumentassem os juros. Porém, observa-se que, no Brasil, a inflação, diferente de outras partes do mundo, não é uma inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? É uma inflação a partir do aumento real do poder de compra de salários. Gente, eu já pedi de todas as formas para que liguem o som. Assim, eu vou me ausentar da sala também, porque não tem condições de ficar... Perdão. ...na audiência pública sem o que está sendo discutido. Isso, o pessoal do link não está ouvindo? Oi, você me ouve? Nesse sentido, como a inflação não é devida ao aumento do poder de compra real do salário mínimo, e como também não é uma função em relação ao aumento da ocupação dos postos de trabalho, o aumento da taxa de juros não combate o aumento da inflação. O que nós percebemos? Que, para que a gente tenha um movimento que combata os custos reais, que são custos de oferta, ou seja, um choque de oferta, é justamente o remédio contrário a esse aplicado pelo COPOM, que é o investimento em economia real, ou seja, em produtividade, estabelecimento de postos que oferecem serviços e alargamento, portanto, dos postos, perseguição de uma meta de ocupação e aumento dos salários reais, dos salários nominais e dos salários reais. Aí, sim, a gente pode diversificar a cesta de serviços e diversificar a oferta, a partir do que a gente pode ter um controle da inflação através da drenagem do salário mínimo do orçamento doméstico para o cumprimento de demandas reprimidas em outros setores que a classe trabalhadora não consegue realizar plenamente no mercado de consumo. É por isso que o cenário nacional e as discussões nacionais importam tanto aqui na Assembleia Legislativa e impactam tanto, e talvez mais até do que outros, os entes da Federação Estado do Rio de Janeiro, um Estado que apresentou, e aí caminhando para concluir, em 2022, apesar de uma recuperação tímida no número de postos de trabalho ocupados, ainda assim o salto negativo de 12,3% de postos de trabalho efetivamente ocupados, um Estado que teve um crescimento do PIB relativamente tímido também, 2,5%, maior do que teve em 2021, porém ainda muito abaixo dos 5,9% registrados em 2014, quando a gente teve o maior índice de composição do PIB. Então, a gente precisa trabalhar muito para recompor a atividade econômica e não há outro remédio. Em médio prazo, para recompor a atividade econômica e para drenar os recursos disponíveis para o ciclo real produtivo da economia, a gente precisa de que o governo se comprometa em implementar programas de incentivo à atividade econômica, sobretudo industrial, mas também de serviços. Diversificar a cesta, orientar o próprio mercado de oferta de bens e serviços a partir do estabelecimento de prioridades e também a partir do cumprimento do seu papel de indutor desse desenvolvimento do crescimento contínuo e estável. Isso em médio prazo. E nós estamos aqui nos disponibilizando para tanto. Porém, em curtíssimo prazo, não há outra saída para enfrentar a crise que não seja a geração de demanda. A geração de demanda, que é a manifestação do poder de compra das trabalhadoras e dos trabalhadores, em curto prazo, precisa de um choque direto de intervenção na cadeia. E esse choque direto de intervenção imediato só pode vir através do aumento dos salários mínimos reais, dos salários reais, principalmente para as categorias mais vulneráveis, compostas por mulheres, jovens e negros, que são aquelas que têm as demandas de consumo mais reprimidas e que podem diversificar a cesta, atraindo esses investimentos, como eu disse, derenando-os do ciclo financeiro, do ciclo artificial da economia para o ciclo produtivo. Queria terminar aqui dizendo que a gente tem muitos desafios, mas eu tenho a absoluta convicção de que a agenda do desenvolvimento econômico sustentável, ela precisa ser carreada por geração de empregos e por aumento contínuo dos salários através desse instrumento tão poderoso que nós temos que é o estabelecimento da lei do piso, porque ele vai criar um ambiente atrativo, dinâmico de investimentos e vai fazer, concluir aquilo que é mais importante, entregar dignidade para as famílias, que irá às famílias da situação de miserabilidade, dessa situação de incerteza e, obviamente, além de gerar empregos, vai entregar para jovens e jovens perspectiva de futuro, corrompendo com o rentismo e, nesse sentido, empoderando os agentes econômicos reais, que são aqueles que, de fato, fazem a economia funcionar, que são as trabalhadoras. Não dá mais para o Estado do Rio de Janeiro, é um Estado que tem um custo de vida, como eu disse, 14, 15, 16% maior do que a média das cidades e das regiões do país, ser um Estado que condena a sua classe trabalhadora à pobreza, condena a sua classe trabalhadora a privações, aprofunda o abismo entre os ricos e detentores de grandes capitais especuladores, que não correspondem sequer a 1% da população fluminense e que são, inclusive, os responsáveis pelo aumento abusivo dos preços praticados no mercado de bens e consumos. E eu espero que, a partir daqui, nós, sindicatos, nós, legisladores, possamos nos mobilizar permanentemente para que a LERJ possa dar um passo inicial, que signifique um pontapé na retomada do crescimento econômico, tendo como protagonista aquele que é o protagonista da produção de valor, que é a classe trabalhadora. Queria agradecer e já chamar para a mesa a deputada Élica Taquimoto, por favor. Ah, já está? Obrigada, deputada. Ótimo. Eu gostaria de franquear as falas. Eu gostaria de abrir para o representante do Diese, que se encontra online, uma média de três minutos para a intervenção. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu não ouvi corretamente três minutos? Vamos tentar. Em três minutos, porque a audiência começou com um atraso significativo e os deputados que aqui se encontram têm outros compromissos. Então, eu gostaria que a gente pudesse tentar comprimir a nossa fala dentro de três minutos, se possível. Obrigada. Eu vou tentar. Então, eu começo agradecendo, em nome do Diese, o convite para participar dessa audiência, que eu reputo muito importante. queria saudar a todos que estão participando, que é uma demonstração de valorização desse tema, e parabenizar a deputada e o mandato por essa iniciativa, porque há anos a gente está sem a correção do piso regional, e isso não é uma coisa comum. Eu acompanho a discussão do piso regional desde o início dos anos 2000, quando ele foi criado aqui no Rio. e, apesar de todas as dificuldades, ou se obtinha o reajuste de acordo com a inflação, ou se conseguia avançar e até algum ganho real. Esse é o histórico que eu tenho nesses anos todos de vigência da lei do piso, e a partir de 2019 a gente deixou de ter essa correção, e, na verdade, mais do que isso, a gente deixou de ter o envio da proposta pelo Poder Executivo para a Assembleia Legislativa, e isso não acontece. Não acontecia na nossa história e não acontece nos outros estados em que há a lei do piso. Santa Catarina e Paraná, por exemplo, tiveram ao longo desses anos todos, mesmo no momento mais grave da pandemia, reajuste do piso até algum ganho real. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em 2020, não houve a correção, mas no Rio Grande do Sul houve o envio do projeto de lei e aí na Assembleia Legislativa que ele não andou. E já em 2022, todos esses estados que tinham interrompido em 2020 e por conta da pandemia voltaram a corrigir o valor do piso, atualizar a lei, a lei do piso, e São Paulo ainda não atualizou o valor de 2023, porque a data base deles é abrida. Então, isso gerou, ao longo desses quase cinco anos, uma distância muito grande entre o comportamento do piso do Rio e o comportamento do piso nos outros estados. O Paraná, a correção de 2019 para cá foi de 32%, Santa Catarina, 31%, o Rio Grande do Sul, 16,7%, e São Paulo, 10,5% aproximadamente. E o Rio de Janeiro foi zero. E isso coincide, eu infelizmente não pude ouvir a fala da deputada, mas imagino que ela tenha tocado nesse assunto, porque coincide com um período de relevação muito grande da inflação. Todos nós lembramos a memória recente da caristia que nós vivemos, que atingiu principalmente a população de mais baixa renda. Então, a avaliação do NPC de 2019 para cá foi de quase 33%, tanto em nível nacional como na região metropolitana, foi em torno disso. E quando a gente pega alguns itens como alimentação e bebidas, a gente vê que a variação foi muito maior. Então, as pessoas tiveram um impacto muito mais forte no seu orçamento. Alimentação e bebidas, 47%, gás de botijão, apesar de toda a queda que houve posteriormente, a redução por conta do ICMS, 57%, energia elétrica residencial, 40% também no mesmo padrão. O metrô, 51% de correção no valor da tarifa. Estou dando aqui alguns exemplos, a gente poderia dar vários outros, mostrando a gravidade da falta de reajuste do piso. O salário mínimo nacional foi corrigido pela inflação, não houve ganho real, mas foi corrigido pela inflação, 32,3% nesse período. E nós não temos aqui no Rio razão para não voltar a ter o piso salarial valorizado, corrigido pela inflação e revalorizado. Tem imensos impactos sobre a demanda agregada, também imagino que a deputada tenha tratado disso, eu não vou me alongar, mas tem um aspecto muito importante para o próprio incremento da atividade econômica. Então, para finalizar, e não estourar muito meu tempo, eu queria dizer que nós estamos num momento em que em nível nacional se discute uma nova política de valorização do salário mínimo nacional. Há uma comissão funcionando no âmbito do Ministério do Trabalho, tem prazo para produzir o seu relatório, e nós temos essa perspectiva de que o salário mínimo nacional volte a ser valorizado em termos reais, ano após ano, em compasso com o nível de crescimento da atividade econômica ou alguma coisa semelhante a isso, e não cabe o Rio de Janeiro ficar fora desse movimento. Então, eu espero que, como resultado dessa iniciativa, a gente volte a ter essa discussão no âmbito do Conselho de Emprego e Renda, e isso sensibilize o governo, o Poder Executivo Estadual, para que a gente volte a ter o mais breve possível o piso regional valorizado, que é o que os trabalhadores e trabalhadoras necessitam no estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela atenção, e desculpe-se me alonguei. Obrigada. Paulo Jagger, não é isso? É isso, é isso. Obrigada pela sua contribuição. Vou só deixar nítido a ordem das intervenções. O ideal é que um deputado faça uma colocação, depois alguém representando de movimentos sociais, depois algum ente das federações, e assim sucessivamente. Depois nós voltamos para o deputado. Então, nesse sentido, já falei, falou o representante Paulo Jagger, do Dias, e agora eu gostaria de chamar o representante da Firjan para fazer uso da fala. Por favor. Maria Rita Cantônio Barbosa? Maria Rita? Bom, ela não está, não se encontra presente. Gostaria, então, de passar para o deputado Valdeci da Saúde, se ele quiser fazer suas contribuições, por gentileza. Muito boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer e parabenizar a iniciativa da nossa presidenta, Dani Balbi. Quero aqui agradecer a deputada estadual Érica, Flávio Serafim, Valdeciasa, e a todos os representantes aqui de todas as categorias. O que eu quero dizer, presidente, é que é no mínimo escabruzo que se passa em tantos anos sem o reajuste do piso salarial do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar aqui, apesar de entender e compreender que todos os segmentos, todas as faixas são valorosas e importantes, são todos chefes de família, trabalhadores que levam o seu sustento para casa. Eu vou falar de uma particularidade no qual eu também faço parte porque sou servidor público da área de saúde há 32 anos, sou administrador de saúde pública e a gente percebe o sofrimento da categoria da área de saúde. Eu vou dizer aqui em especial aos nossos técnicos de enfermagem, aos nossos enfermeiros, aos nossos técnicos de laboratório, você percebe que hoje até os profissionais de saúde de serviço público, eles estão anos luz na frente de quem trabalha no privado. Hoje, um técnico de enfermagem, para ele conseguir dar o mínimo de dignidade à sua família, ele tem que ter dois ou três empregos, trabalhando de dia e de noite, sábado, domingo e feriado. E o salário é tão risório que, na verdade, ele precisa pagar alguém para cuidar dos filhos, ele precisa pagar explicador, porque não tem tempo de ajudar no ensino dos seus filhos e, quando fecha a conta, todo mês eu não tenho medo de errar que acaba fechando no vermelho. Então, eu, enquanto parlamentar dessa comissão tão importante, enquanto membro da mesa diretora, a gente vai aqui acolher as demandas e levarei a presidência da Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que essa casa é uma casa muito sensível aos temas que se trata dos reajustes salariais da categoria. A gente vai acolher, vamos levar a mesa diretora, vamos fazer sem medir esforço o que terá que ser feito para levar o governador e eu tenho certeza absoluta que o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estará muito sensível e está muito sensível a resolver o problema do reajuste de todas as categorias. Essa é a minha fala. Podem contar com o deputado estadual Valdeci da Saúde que essa também é a minha bandeira, entendendo que todas as faixas também são valorosas e podem contar com ajuda, com apoio, com trabalho desse legislador que se faz presente. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos que se fazem presente aqui. Eu que agradeço ao senhor deputado Valdeci da Saúde. É insensível a questão de que a manhã é insensível, é mal, é mal, ele é mal, ele é insensível. Nós viemos aqui para discutir as pautas e não para fazer crítica. Por favor, cidadão. Eu gostaria, eu entendo que as disposições são muitas, eu entendo que os trabalhadores e as trabalhadoras estão extremamente fragilizados, sensíveis por conta dessa situação, acho que todas as manifestações são bem-vindas e acho que, acho que não, vamos caminhar no esforço de tentar organizar coletivamente com o protagonismo das trabalhadoras e dos trabalhadores, sob a batuta das centrais sindicais, mas contando com o esforço de todas e todos os deputados que estão se colocando à disposição para implementar a melhor lei do piso regional que atenda às necessidades e demandas das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nesse sentido, gostaria de passar a fala e chamar o presidente da CTB, que eu não conheço como, por outro nome, senão Paulinho. Alguém vai levar o microfone até você. Boa tarde, presidenta Dani Balbi, da Comissão de Trabalho. Seu nome, eu saúdo a nova composição da Comissão de Trabalho. Saudar meus pares aqui das centrais sindicais, os membros do conselho do CETERG, o companheiro Tarlão, que foi até pouco tempo presidente dessa comissão, e registrar, a gente, a nossa presença hoje aqui é de protesto. A gente está, desde 2019, tentando fazer, deputado Valdeci, da Saúde, tentando convencer o governo do Estado, que se mostra, como o meu amigo Edmundo disse ali, totalmente insensível e de costas para as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras. eu queria registrar também aqui, Dani Balbi, mais uma morte na CSN, de um trabalhador hoje pela manhã, e dizer que essa casa aqui precisa investigar essa empresa, porque a CSN virou um túmulo para os trabalhadores, para os operários daquela empresa. Então, faço questão de deixar esse registro e dizer aqui, em poucas palavras, porque o tempo é curto, que nós vamos ter que fazer um grande movimento aqui nessa casa, um movimento de articulação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da sociedade, exatamente para fazer o que a presidenta manifestou na sua intervenção. Como fazer com que o Rio de Janeiro, que é a Assembleia Legislativa, consiga exatamente produzir esse debate e que ele tenha a amplitude que necessita para que haja da parte do executivo exatamente essa sensibilidade que até agora não teve. Ora, ano passado foi divulgado 17 novos bilionários só do Rio de Janeiro. Um deles, inclusive, é responsável por essa falta atua da loja americana que é o tal do Paulo Leman. Ora, esse povo está lucrando dinheiro, não acaba mais. E o povo empobrecendo, não tem transporte, tem todo dia esse dilema da supervia, a saúde com dificuldade, as OS enchendo as burras, porque aqui as tramoias vão pela OS, o Estado deveria servir mais à população. A nossa turma da enfermagem, que a gente tem que fazer um registro aqui que foi fundamental durante a pandemia, a gente tem que registrar isso, que foram terrivelmente competentes, fortes para enfrentar uma pandemia tão virulenta como aquela, que morreu gente, que perdemos muita gente. E aí, é o seguinte, a gente chega a 2023, uma defasagem na ordem de 33%. Ano passado, a gente já tinha apresentado uma proposta de reajuste que não foi acordada no CETERJ, mas nós apresentamos com base em estudos, pela nossa expectativa de inflação na ordem de 38%. O CETERJ, essa bancada dos empresários, precisa ter um pouco mais de respeito, porque não tem, esses empresários, eles têm empatado o tempo todo o debate sobre o piso, sobre a unificação, sobre os atores ali dentro do CETERJ. Os trabalhadores têm se comprometido exatamente em fazer que o CETERJ produza propostas que visem se estabelecer um piso unificado no Rio de Janeiro, mas os empresários têm virado as costas e o executivo pior ainda. Deputado, eu não quero fazer triste ao senhor, mas não é verdade que o Claudio Traste tenha sensibilidade, mas nós vamos ter que fazer aqui um esforço muito grande, bater panela lá na porta do Palácio do Anabara para fazer com que o piso esse ano saia e que essa casa tinta e consiga debater e aprovar o piso com o reajuste que os trabalhadores estão apresentando na ordem de 38,5% que é o piso que foi apresentado no ano passado. Muito obrigado. Queria agradecer a contribuição do Paulinho e passar imediatamente a intervenção da excelentíssima deputada Elica Taquimoto. Olá, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar a presidenta da mesa, a deputada Dani Balbi, saudar o deputado Valdeci da Saúde, o deputado companheiro Flávio Serafini, saudar toda essa classe trabalhadora com essa luta tão necessária aqui. E, como falou o deputado, colocando muito do lugar da saúde, mostrando o quanto é prejudicial essa defasagem do salário mínimo para os profissionais da saúde, o quanto isso impacta no serviço direto do profissional da saúde em relação a quem está sendo atendido. Eu, como professora, não posso deixar também de falar dos profissionais da educação, o quanto isso impacta professores e professoras tendo que trabalhar em várias escolas ou, às vezes, usar o trabalho da escola como um serviço, não como uma carreira, mas um serviço temporário, onde ele não possa se entregar muito por conta das condições de trabalho. E a gente sabe o quanto isso impacta diretamente à sociedade, à qualidade, do serviço que está sendo prestado. Então, a gente, como foi apontado aqui, a gente está vendo um trabalho, uma dedicação do governo federal para a valorização do salário mínimo e, de fato, não tem porquê o Estado do Rio de Janeiro ir na contramão disso que a gente está vendo. É um Estado que é um Estado rico que a gente tem como, não tem motivos, como a gente está vendo aqui, para não ir na mesma direção que a valorização do piso salário mínimo nacional. E, nesse sentido, quero comunicar a vocês que eu protocolei um projeto de lei número 347, barra 2023, que autoriza o Poder Executivo Estadual a reajustar os pisos salariais estabelecidos pela Lei Estadual número 8.315, de 19 de março de 2019. Como coautores dessa lei está a bancada toda do PT, somos sete deputados e deputadas estaduais, e aproveito aqui para estender o convite aos deputados e deputadas aqui presentes que são sensíveis a essa luta. Eu acho que a coautoria mostra a força, a vontade dessa casa de pressionar o governador para que atenda a reivindicação dessa classe trabalhadora. Mais uma vez, saudando a vocês que estão aqui. Obrigada, Dani Balbi, parabéns pela condição da mesa. Eu agradeço a deputada. Gostaria de pedir para que o deputado Val Seaza fizesse suas considerações por gentileza. Boa tarde a todos. Quero aqui, em nome da mesa aqui, parabenizar a todos aqui, a Baurecida Saúde, Dani Balbi, a Érica Taquimuto, Flávia Sarafim. Dizer para vocês que eu faço das palavras da Dani as minhas. Só que ela colocou a questão do transporte, o aumento, a alimentação, e hoje também, o Dani, nós temos que olhar que o governo, ele quer matar. o pobre de fome e agora de sede. Ele colocou aí águas do rio que nem direito mais a água o pobre está tendo. Vocês podem, e todo mundo deve saber, eles chegam com a polícia na porta do pobre coitado, querendo colocar hidrômetro na rua. Então, nós estamos sem direito à alimentação, transporte e água. E nós aqui nessa casa legislativa, aqui na Legis, Serafim, nós temos que nos unir todos, todos, e pressionar o governo para que esse reajuste saia. É inadmissível a pessoa passar necessidade trabalhando. Isso com o Estado sobrando dinheiro para fazer cada as obras que ninguém sabe o início nem o fim dessas obras e o povo passando necessidade. Então, eu estou junto aqui com essa comissão de trabalho e nós vamos na luta que, com fé em Deus, nós vamos conseguir essa vitória. Obrigado aí para todos. Eu que agradeço, deputado. Obrigada e parabéns pela contribuição. Como eu disse, as duas primeiras faixas salariais que compõem a lei do piso, a última lei aprovada, já estão abaixo do mínimo nacional praticado. Então, perderam o instrumento de composição frente ao custo de vida no Estado do Rio de Janeiro que a lei do piso regional materializa. E, se nada for feito, dia 1º de maio, quando a gente espera que o presidente Lula anuncie um novo aumento do salário mínimo em torno de R$ 1.380, a terceira faixa já entrará em estado de alerta. As faixas e os seus CBOs. Então, são os profissionais, alguns deles, empregadas e empregados domésticos, faxineiros, lavadores de veículo, cuidadores de idosos, trabalhadores de embelezamento e higiene, carpinteiros e marceneiros, cuidadores em creches. E aí, se nada for feito, vão entrar os trabalhadores em edifício, os zeladores, ou seja, é urgente que nós consigamos sair daqui com algum encaminhamento prático. Nesse sentido, eu gostaria de pedir a Maria Isabel Monteiro, representante do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Domésticos, por gentileza, que venha se manifestar. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, quero agradecer já de primeira a presidenta dessa comissão, Dani Balbi. Eu sou Maria Isabel Monteiro, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui do município, do Rio de Janeiro. Falar em salário, salário do Estado, salário regional, eu falo das trabalhadoras domésticas. com quantas cestas básicas uma trabalhadora doméstica está comprando a sua alimentação hoje no Rio de Janeiro? Será que 1.238,11 está pagando uma cesta básica de uma doméstica? Será que cada pessoa que tem uma trabalhadora doméstica, quanto que esse empregador e empregadora de trabalhadora doméstica gasta em um almoço, em um café da manhã, em um jantar na sua residência? E quando a trabalhadora doméstica fala em reajuste salarial, esse empregador e essa empregadora responde para a trabalhadora doméstica, o Rio de Janeiro não teve reajuste salarial, Então, senhores, o que eu tenho para falar aqui hoje é da minha indignação, da minha categoria, em nome da minha categoria, com quantas cestas básicas se compra com 1.238 reais? Uma família sobrevive? Onde que estão as creches para as filhas de trabalhadoras domésticas que ainda têm que pedir demissão para tomar conta dos seus filhos porque não tem uma creche, porque não tem uma escola integral? Então, o meu protesto aqui é o porquê. Quem aqui tem uma trabalhadora doméstica em sua residência que aumentou o salário dessa trabalhadora doméstica? então, é isso que eu falo. Eu aqui, a minha indignação é essa. Nenhum trabalhador, nenhuma categoria que estão inseridas no salário mínimo sobrevive. A mesma trabalhadora doméstica que prepara o alimento para o seu patrão e para a sua patroa trabalha com fome, porque também ela é impedida de se alimentar na casa a qual ela trabalha, porque ela sai da casa dela com fome para deixar o alimento para os seus filhos, chega na casa do empregador e da empregadora, não tem o direito de tomar o café da manhã, de tomar uma água gelada, e de se alimentar. Então, essa é a minha indignação. O governador Cláudio Castro, ele tem que rever esse reajuste salarial da categoria dos trabalhadores de peso, que não é só as trabalhadoras domésticas, como todos aqueles trabalhadores que estão inseridos no salário mínimo, e a trabalhadora doméstica, ainda não tem fiscalização dentro das residências, ainda acabam sendo as mais prejudicadas, ainda nesse momento. Então, eu nem sei que momento é esse, é um momento triste, que não ter alimento, trabalhar e não ter como se alimentar, é um momento de tristeza. quero aqui cumprimentar também as diretoras do sindicato, Maria de Lourdes e Josefa, que estão aqui me acompanhando, e agradeço deputada e presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Dani Balbi. Queria só me somar à manifestação da presidenta, dizer que, historicamente, a categoria das empregadas domésticas que ainda persiste no Brasil é uma herança da nossa tradição escravocrata, porém, com a diversificação e complexificação do mercado de trabalho formal, essa categoria passou a ser de extrema importância para dar conta da dispersão das trabalhadoras e dos trabalhadores no mercado de trabalho. E, se nós queremos, e nós queremos, superar nossa herança escravocrata, é importante que essa categoria seja extremamente valorizada. São as empregadas domésticas que respondem pela primeira ponta do saneamento básico, que cuidam das crianças, que cuidam da alimentação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Não há um futuro anti-escravocrata que supere o racismo, a misoginia, sem que nós valorizemos as trabalhadoras domésticas. Então, conte conosco, presidenta, somando todos os esforços no sentido da valorização da categoria e, desde já, fica aqui, pelo menos da parte do meu mandato e da presidência dessa comissão, o reconhecimento da importância que vossas senhorias têm para fazer com que a roda da economia gire. Muito obrigada. gostaria já de anunciar aqui o subsecretário Edgar Leite, ele é subsecretário de Tecnologia, Ciência e Inovação, ele está remotamente e gostaria de solicitar que ele faça uso da palavra e possa contribuir com a nossa audiência pública. Obrigada. Gostaria de solicitar o subsecretário da Secretaria de Trabalho, Paulo Teixeira, então, que faça uso da palavra. O senhor nos ouve. Gostaria de cumprimentar a vossa excelência na presidência dessa valorosa comissão de trabalho, também cumprimento os demais deputados que compõem esta mesa, também os representantes do CETERJ que estão presentes nessa audiência pública, conselho esse do qual eu sou também suplente e os demais participantes que estão aqui neste lugar. Eu estou aqui representando a secretária Kelly Matos, secretária de trabalho e renda do Estado do Rio de Janeiro, ela que está em Brasília para o Fórum Nacional dos secretários de trabalho e não pôde estar presente. A secretária, desde que chegou nesta secretaria no mês de janeiro, tem procurado envolver-se neste debate, procurado de alguma forma interar-se cada vez mais para poder trazer esse assunto e não deixar a revelia. Eu, por exemplo, quando passei pela Alerj, eu sei muito bem o que é esse debate sobre a causa dos trabalhadores, vejo aí na mesa três deputados que sempre lá botavam comigo, também aí que o deputado Valdo Seaza, Flávio Serafini, Valdeci da Saúde, estávamos sempre juntos aí defendendo as classes trabalhadoras e muitas categorias nós assinamos projetos de leis juntos, ou então fomos coautores, todos com o mesmo foco que é justamente o trabalhador. Hoje estou do lado de cá, no lado do executivo e falando aqui em nome da secretaria e em nome da secretária, nós estamos aqui para ouvir todos os setores que já estão se manifestando no plenário, na comissão de trabalho da Alerj, para que a partir desse arcabouço de informações que estão sendo levadas à comissão, nós possamos fazer um estudo e assim nós levarmos ao conhecimento do Palácio da Guanabara para que possamos debater tendo de posse todas as informações passadas nessa comissão, porque todos os setores precisam ser ouvidos, este assunto do piso salarial tem sido recorrente no debate do CETERG, nas reuniões do CETERG, então nós estamos muito envolvidos nesta questão e estamos também querendo uma solução para este problema que certamente o governo do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, está bastante sensibilizado com esta questão, apenas aguardando realmente todas essas informações para que assim a gente possa chegar a um consenso e todas as classes que precisam desse piso regional possam ser beneficiadas, todas aqui, algumas representadas aí na comissão e outras assistindo pela TV Alerj e por outros canais, o governo do estado do Rio, a Secretaria de Trabalho e Renda por meio da secretária Kelly Matos estão todos engajados nesta questão, então mais uma vez eu gostaria de ressaltar, nós estamos esperando todas essas informações que estão sendo emanadas dessa comissão para que assim a gente possa chegar a um consenso e beneficiar o trabalhador, o Palácio Guanabara está focado nesta questão. Agradeço a intervenção do subsecretário, gostaria de encaminhar então um apelo para a Secretaria de Trabalho que acolha as propostas já encaminhadas e em debate no CETERJ, a gente sabe que há algumas propostas, mas, para além inclusive da própria relação do governo estadual do Poder Executivo com o CETERJ, nós advogamos pela autonomia das trabalhadoras e dos trabalhadores e pelo protagonismo do atendimento dos sindicatos que são aqueles que dialogam diretamente e recolhem as demandas dos trabalhadores mais vulneráveis. Então, ainda que os debates do CETERJ não tenham se esgotado no âmbito da composição do seu conselho, diante da urgência da necessidade de fazer o reajuste para que nós possamos recuperar o fôlego da economia fulminense através da entrega de dignidade dos trabalhadores e aos trabalhadores, o governador tem a prerrogativa de enviar para esta casa ainda que a matéria não tenha sido superada no CETERJ. Esse é um dos apelos que a nossa comissão faz à vossa excelência. E aí gostaria de apresentar alguns dados. No bojo da perseguição da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores com esforços do governo federal nesse sentido, nós temos duas categorias que são categorias também extremamente fragilizadas que já têm previsão de remuneração pelo reajuste do mínimo nacional maior do que aquele praticado algumas, mas, sobretudo, duas que chamam atenção, que é a categoria das educadoras e dos educadores, que, de acordo com o estabelecimento do piso nacional, passa a ter como remuneração base o valor de R$ 4.425,00, e a categoria das enfermeiras e dos enfermeiros, a enfermagem, que, de acordo com a lei 14.434, de 22, tem a remuneração fixada em R$ 4.570,00, para as enfermeiras e os enfermeiros, e 70% desse valor para as técnicas e os técnicos, compreendendo R$ 3.525,00, e 50% para os auxiliares de enfermagem, compreendendo R$ 2.375,00. R$ 3.575,00. as categorias já têm uma legislação nacional, ainda que os interesses das organizações de saúde, e é preciso que a gente nomeie aqui, nessa comissão de trabalho, que são os interesses dos lobistas, dos barões da saúde, dos barões da educação, que se colocam contrários na esfera da justiça contra os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores, ainda que eles tentem atrasar a materialização, a integralização daquilo que é nosso por direito, eles não conseguirão, porque as categorias, os sindicatos são fortes o suficiente e a importância dessas categorias para o desenvolvimento do país e para a entrega de serviços essenciais se prova nas ruas. Então, ainda que eles tentem manobras no STF, eles não conseguirão frear as conquistas das trabalhadoras e dos trabalhadores, sobretudo da enfermagem e da educação. Gostaria de passar a palavra para o nobilíssimo deputado Flávio Serafim. Boa tarde a todas e todas. Boa tarde, deputados, deputados aqui presentes. Boa tarde aos representantes do governo e especialmente boa tarde representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras. eu, esse ano, pedi para ser membro da comissão de trabalho dessa casa para poder ajudar a impulsionar a luta pela atualização do piso regional. não dá para a gente continuar no Rio de Janeiro com o governo legitimando um processo de rebaixamento do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque o que a gente está vendo no Rio de Janeiro é isso. Existia um piso, diversas categorias passaram a ter seus salários regulados pelo piso, depois o governo passa a congelar o piso e esses salários desses trabalhadores e dessas trabalhadoras vão sendo rebaixados com os patrões dizendo o seguinte, mas a gente continua acompanhando o piso. Vocês têm que pedir para o governo reajustar porque a gente está seguindo o piso. Quando a gente já tem hoje duas faixas do piso que estão abaixo do salário mínimo e agora em maio nós vamos ter mais um reajuste no salário mínimo que vai para R$ 1.320 e vai encostar no que hoje é o piso do auxiliar de enfermagem aqui do Estado do Rio de Janeiro. Uma vergonha, uma categoria que até pouco tempo atrás recebia quase 30% acima do salário mínimo pelo piso regional vai ser rebaixado e vai praticamente se equiparar ao salário mínimo. Isso é um absurdo. Nós estamos falando de pessoas que têm diferentes qualificações que têm grandes responsabilidades seja no trabalho doméstico seja no trabalho da saúde seja na limpeza seja nos técnicos que hoje estão tendo seus salários rebaixados. É importante a gente falar nós estamos no Rio de Janeiro essa cidade aqui tem o metro quadrado mais caro do Brasil não existe nenhum outro lugar no Brasil onde você vai alugar ou comprar um imóvel que seja mais caro do que aqui na cidade do Rio de Janeiro. esse estado aqui tem a terceira cesta básica mais cara do Brasil é por isso que tem que ter piso regional porque é um estado dos mais caros do país porque é um estado que tem um nível de complexidade econômica que ainda sedia grandes empresas públicas grandes órgãos públicos que movimenta a economia que permite mais do que permite que exige que haja uma diferenciação salarial com relação aos outros estados para que os moradores daqui não passem situações de necessidade que trabalhadores de outros estados não passam. Maria Isabel perguntou quanto é que é a cesta básica quanto é que pode comprar com salário mínimo aqui no estado do Rio de Janeiro uma cesta básica consome mais de 60% do salário mínimo enquanto em outros estados gerou ao redor de 40% 45% é por isso que aqui é fundamental que a gente tenha piso regional porque aqui é um estado onde o custo de vida é mais caro por isso deputada Dani Paulinho Maria Isabel quero dizer para vocês a gente tem que travar uma luta e tem que ser agora não dá para a gente esperar que daqui a pouco vem mais um aumento do salário mínimo que reflete a inflação que reflete o que está acontecendo no nosso país que aconteceu nos últimos anos de elevação no custo de vida e os trabalhadores do estado do Rio de Janeiro ficam para trás não, não, não maio que é a data prevista para um novo reajuste do salário mínimo tem que ser no máximo a data prevista para a gente ter o reajuste do piso aqui no Rio de Janeiro os trabalhadores do Rio de Janeiro merecem e a gente vai estar junto nessa luta muitíssimo obrigada deputado gostaria de chamar para fazer uso da palavra o representante da UGT senhor Cláudio Fernandes da Rocha por gentileza bem, boa tarde a todos a todos cumprimentando a deputada pela iniciativa a todos da mesa eu queria também fazer um cumprimento especial ao deputado Fravo Serafine pela fala dele que ele também vem ocupando a tribuna da Alerje na defesa dos pisos ao longo dos anos quero cumprimentar também toda a bancada do CETERG dos trabalhadores que estão aqui presentes está o Indalécio o Edmundo Bartolomeu e o Carlão olha deputado Valdecia deputado Valceasa vocês tem uma missão muito difícil mostrar que as palavras de vocês são verdadeiras para esse governador para esse governo porque foi o único governo que não recebeu a bancada dos trabalhadores foi esse governo que se iniciou com o Witzel nem Witzel nem o Cláudio Castro se dignaram a receber a nossa bancada lá no Palácio Laranjeiras jamais abriram qualquer tipo qualquer canal de diálogo com a gente nunca, nunca, nunca se mantiveram silentes inertes e foram covardes hoje se depender desse governo uma doméstica ganha menos que o salário mínimo é que não pode a lei proíbe mas nós do CETERJ ficamos indignados com a indiferença desse governador quando o secretário o subsecretário do trabalho que ele falou ali sinto muito o subsecretário nós estamos na nona pessoa que otupa a Secretaria do Trabalho nos últimos dois anos ou seja a cada seis meses muda um secretário então a gente fica indignado porque a gente vem aqui defender o trabalhador a gente quer ser representado quer ser recebido pelo governador queremos falar queremos nos manifestar e a resposta é sempre não esse governador não gosta de trabalhador a Secretaria do Trabalho a Casa Civil já tem tudo na mão pra mandar mensagem do piso todos os estudos já foram feitos nós debatemos isso ao longo desses últimos anos não tem mais estudo de impacto é mentira é mentira ele já tem tudo pronto lá mas o que acontece a Casa Civil forma uma parede pra proteger o governador a mensagem do piso não sai porque o governador não quer ele não quer ele se recusa ele não gosta de trabalhador e pra isso serve essa e pra isso serve a sua audiência pública pra que o governador com todo o respeito tenha vergonha na cara e respeite o trabalhador do estado do Rio de Janeiro obrigado que agradeço gostaria de convidar a Federação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem na figura da sua da presidenta do seu sindicato doutora Miriam Andrade de Souza Lopes obrigada estou muito feliz de estar aqui contemplada com a fala de vocês que é do sindicato das domésticas parabéns e a gente valoriza muito vocês porque a gente sabe que é uma mão de obra muito especializada dentro dos nossos lares em que quem tem confia muito em estar nas suas casas agora nós queremos sim a dignidade salarial o direito da carteira assinada o NSS o FGTS não o jeitinho então parabéns como sindicato de auxiliação e tecfermagem o Saterge a gente também vai falar do Sindenf que é o ah você vai falar sindicato dos enfermeiros então eu vou falar da minha categoria que é a maior que tem quero agradecer essa belíssima mesa Dani nossa presidenta daqui que está levantando uma bandeira que vou te falar uma bandeira pesada viu Dani porque um piso sem sem ninguém de piso desde 2019 não é fácil e nós tivemos aqui a fala do do senhor anterior a minha falando dos governos anteriores que eu não gosto nem de citar um nome porque é uma vergonha que foi para a gente viver o que vivemos com esse senhor que foi candidato hoje nós temos sim Dani temos que criar mesas de negociações de conversas com o Castro ele não pode ficar encastelado igual está o secretário de saúde do estado precisamos da mesa de negociação do estado voltar para discutir as condições de cada trabalhador nós agora estamos falando da enfermagem nós estamos de greve Dani desde o dia 10 de março pelo piso nacional da enfermagem que virou lei desde 5 de agosto e foi suspenso pelo Barroso que está internado está de alta mas ficou internado sendo atendido pela enfermagem 24 horas ali no leito cuidando e trocando soro e levando para dar banho essa é a enfermagem que cuida ali do paciente 24 horas com toda dedicação profissionalismo e ética é a nossa categoria e nós somos a maioria auxiliares e tecfermagem são a maioria de trabalhadores é o mesmo porque foram a enfermagem e a enfermagem que continua cuidando dessa pandemia que disseram que acabou que é da covid e estamos aí na quarta quinta dose e outras coisas que podem estar sobrevindo então a enfermagem precisa ser valorizada estamos de greve desde o dia 10 deputado e por causa do piso só não por causa também das condições financeiras de cada um os reajustes não estão acontecendo já foi falado aqui tudo que tudo que você compra você tem que comprar com redução não, não vou deixar de comprar isso porque eu tenho que fazer isso às vezes você deixa de pagar uma conta de luz que vem com os preços abusivos também elas também precisam ser investigadas e para poder você alimentar teu filho teu neto seja quem for e até alguém do seu vizinho então a enfermagem está de greve tivemos já três audiências hoje tivemos uma no TRT e o desembargador legalizada legalizou a nossa greve nós estamos dentro do legal de estarmos de greve por reivindicação não só do piso também pelos reajustes e esse piso que não vem desde 2019 prejudica toda a categoria não só da enfermagem como de todos os trabalhadores porque os preços não acabam não descem só sobem e nós estamos prejudicados então eu gostaria muito de agradecer e que vocês que estão nessa mesa que estão nessa casa parlamentar que também intercedam pela enfermagem ela fica 24 horas com atribuições com estudos e com qualificação para poder atender esses pacientes e não é fácil vocês querem ter noção entra numa UTI e vê lá como que é cada paciente tratado e pela quantidade de profissional que trabalha nesses locais o excesso de pacientes porque a demanda é muito grande tudo para a doença que não para mas com o excesso de pacientes nossos profissionais estão trabalhando então é enfermagem na luta e nós estamos juntos Dani conto com você com o deputado Val Serafim a Érica e o deputado da Saúde e outros que virão para somar obrigada satélite na luta Miriam Lopes na luta muitíssimo obrigada Miriam digo e não perco a oportunidade de afirmar que foi uma técnica de enfermagem que me ensinou o valor do SUS o valor da saúde pública gratuita e o quão a enfermagem é importante para a integralização da saúde então sempre que eu ouço a categoria eu me sinto profundamente tocada gostaria de passar a palavra para o deputado Valdeci da Saúde Presidenta eu primeiro peço licença para me retirar também porque acredito que vá se estender até depois das 16 horas e a gente já tinha um compromisso firmado eu deputado Valdo Seaza mas eu quero dizer para todos que saio daqui dessa tarde com a missão de levar o presidente dessa casa Rodrigo Bacelar o compromisso de que seja agendado com o governador do estado do Rio de Janeiro uma comissão que será logicamente firmada aqui de pelo menos cinco ou seis membros dessa comissão para que a gente possa conversar tete a tete olho no olho com o governador do estado do Rio de Janeiro essa é a minha missão enquanto da base governista como o deputado Valdo Seaza também a gente vai sair daqui incubido da missão de marcar uma reunião governador do estado do Rio de Janeiro logicamente com a anuência do presidente dessa casa Rodrigo Bacelar e logicamente com a participação da nossa presidente Dani Balbi forte abraço fiquem todos com Deus presidente aqui aproveito para falar que eu tenho compromisso também às três horas me soma essa luta meu mandato está completamente à disposição de vocês dessa luta tão importante obrigada um abraço a todos quero parabenizar Dani Balbi nós estamos juntos e vamos nessa luta pode contar com o Val Seaza um abraço Presidenta só antes da deputada Elica Taquemoto sair dizer que eu assino o projeto iniciativa de vossa excelência de coautoria para reajustar o piso mas destaco que essa é uma batalha que a gente já fez uma modificação nessa casa na lei do piso por iniciativa legislativa nossa e depois essa lei foi derrubada na justiça então é importante que isso seja uma mensagem do governo para que tenha segurança jurídica porque isso é algo que mexe com salários não só do serviço público mas especialmente do setor privado e aí Firjan diferentes patronais que não querem pagar o piso eles acabam pegando essas brechas para eles próprios entrarem com as suas na justiça então é importante a gente ter a iniciativa é importante a gente se somar das diferentes iniciativas para avançar com a luta pelo piso mas é fundamental que o governo assuma a sua responsabilidade e encaminhe para cá a mensagem para que a gente tenha segurança jurídica na valorização dos trabalhadores aqui do Rio de Janeiro eu gostaria então de chamar para compor a mesa os representantes das centrais sindicais Paulinho da CTB por favor para compor a mesa representando a central única dos trabalhadores o senhor Indalessio Vanderlei Silva por gentileza representando a nova central dos sindicatos brasileiros do estado do Rio de Janeiro o senhor Luiz Edmundo Barros por favor e representando a força sindical o senhor André Gustavo Guimarães da Cunha por gentileza gostaria de solicitar que o Gilberto Palmares representando o Conselho Regional dos Técnicos Industriais possa fazer uso da palavra por gentileza Boa tarde Boa tarde Boa tarde querida eu queria da boa tarde a todas as companheiras e companheiros presentes eu estou aqui representando o Conselho Regional dos Técnicos estão presentes também os conselheiros Adriano Mário Jorge Jason o ex-conselheiro Marcelo Maians e ao lado também dos meus companheiros de categoria da diretoria do Sindicato de Trabalhadores em Telecomunicações companheiro Ricardo companheiro Jason eu queria de coração saudar aqui a iniciativa da Comissão de Trabalho presidida pela deputada Dani Balbi deputado Serafine lutador antigo os deputados e deputadas que saíram ainda há pouco Hélia Takimoto Valdeci da Saúde Valda Serraza saudar os companheiros das diversas centrais sindicais eu acho essa iniciativa muito importante porque é preciso ser dito que quando foi aprovada a lei complementar possibilitando que nos estados fossem fixados pisos regionais é bom lembrar que as assembleias de ativa não legislam sobre questão trabalhista essa é talvez a única exceção por conta da lei complementar e que foi buscar lá na constituição o direito dos trabalhadores que é o direito ao piso de acordo com o nível de complexidade de dificuldade das suas atividades lembrar que essa situação que a gente vive é muito complicada eu acho que hoje deve ser cerca de cinco estados que tem lei estadual de piso o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter uma lei estadual de piso e aí a gente enfrenta essa situação agora que 2018 e 2019 até agora em nenhum ano 2020 21 22 foi enviado para cá a proposta de renovação da lei então é complicado a gente saúda acho extremamente positivo que deputados de diversos partidos inclusive deputados da base do governo assumam o compromisso de ir ao presidente da casa e de marcar a reunião para o governo do estado que como aqui já foi dito mudou o governador de 2018 para 2019 e de lá eu não estou fazendo nenhum elogio anos anteriores mas de lá para cá em toda a legislatura começou a grura do piso salarial e é bom lembrar que o piso salarial ele é importante para diversas categorias eu faço parte de uma categoria que tem qualificação está aqui o nosso companheiro Hélio que é presidente do sindicato dos técnicos que é fruto de uma lei federal pessoal qualificado e o piso é importante para alguns segmentos do nosso setor aqui já foi dito eu me lembro do presidente do sindicato de Niterói Jovino do sindicato e pessoal de edifício procurar alerte para que fosse apresentada uma emenda colocando na legislação do piso os trabalhadores de edifício e ele testemunhava que ficava esperando ser aprovada a cada ano a lei do piso para pegar a faixa de salário e procurar os condomínios para registrar o salário são dois exemplos que mostram a importância fundamental do piso para a categoria de organização sindical mais frágil e também para as categorias de melhor organização sindical eu acho importante o compromisso que foi assumido aqui de uma reunião com o presidente da casa eu acho importante esse compromisso que foi assumido de marcar uma reunião com o governo do estado acho importante que a comissão de trabalho esteja à frente dessa luta que outros deputados a indicação legislativa como falou o deputado Flávio Serafini é apenas uma indicação mas é uma demonstração de posição da assembleia legislativa mas não tenho ilusão a gente tem que fazer uma mobilização das diversas categorias talvez fazer uma baixa assinada dizendo que é preciso enviar a mensagem alerta com no mínimo a correção que o Diese calculou para recuperar na pior das hipóteses o poder de compra da última vez em que foi aprovado a lei do piso eu acho que a mobilização das diversas categorias a manifestação de interesse público das diversas categorias é que vai fortalecer ainda mais a comissão de trabalho é que vai dar peso político aos companheiros que estão lá na comissão do CETERJ para que essa reunião realmente saia eu concordo com o que todo mundo falou e com a fala inicial da deputada Dani aumentar reajustar com dignidade do salário dos trabalhadores não traz problema nenhum para a economia pelo contrário é solução os trabalhadores gastam com a alimentação os trabalhadores gastam com a educação dos seus filhos os trabalhadores gastam com aquilo que é essencial e aí movimento a economia é importante inclusive para pequenos e médios empresários que estão com dificuldade então deputado eu queria de coração saudar tive aqui na casa por 14 anos tive a oportunidade de apresentar várias emendas que foram incluídos desde o início dos anos 2000 mas é fundamental aí a gente vê a importância das comissões permanentes da casa e a importância do movimento sindical estar presente o conselho regional dos técnicos não tem nenhuma veleidade de assumir nenhuma função sindical mas é responsabilidade de toda instituição democrática inclusive da nossa apoiar a luta para que de forma urgente chegue a casa a mensagem para renovar a lei estadual de pisos salariais na pior das hipóteses recuperando o poder de compra de 4 anos atrás viva essa mobilização vamos dialogar e mobilizar os trabalhadores para fortalecer as ações da comissão de trabalho e fazer com que efetivamente aconteça a reunião com o presidente da casa e a reunião com o governador do estado o conselho regional dos técnicos está ao lado de cada companheira e de cada companheiro nessa luta obrigado muito obrigada querido Gilberto Palmares gostaria de solicitar que acompanhe a mesa Lígia Sampaio vice-presidenta da CSB central dos sindicatos brasileiros por gentileza gostaria de pedir então que o representante da CUT senhor Indalésio Vanderlei da Silva faça sua contribuição por gentileza primeiramente para avisar a Dani e a todos com o peristó aqui presente mas vamos ser claros aqui antes de a gente começar vamos falar essa gestão que entrou agora na Leste é que tem o poder de decidir o piso nós do conselho estadual de emprego e renda que o representante da CUT já encaminhamos o piso ao governador para esse ano já está encaminhado quem tem que mandar para cá é o governo e também o Daniel falar que nós fizemos várias audiências durante esses anos também e tudo com o presidente dessa casa que era o André Siciliano o problema maior nosso é entender como funciona a base do governo hoje ele repreende o segmento da Fê Comércio e da Fijã ali que fica parado a disputa de mandar o piso para cá ou não isso é uma disputa de ideologia de lógica de mercado de trabalho então não adianta a gente só aqui falar alguma coisa se não entender é a primeira vez que o governo do estado não senta com os trabalhadores e representa o conselho estadual de emprego é a primeira vez com todo efeito todo mundo teve citou lá escutou retirou agora o Castro não a linha do Castro é a linha do mesmo neofascista do Bolson não deu aumento não discutiu o que nós estamos vendo no estado do Rio de Janeiro não é uma coisa qualquer por exemplo nós como nesse mandato que passou nós encaminhamos para o governo a questão dos enfermeiros nós colocamos lá na pauta já encaminhamos para o governador do Rio já a questão do novo piso encaminhamos nós temos uma linha que nós colocamos lá dentro o conselho estadual sobre os professores mas tem uma categoria que não tem sindicato orgânico que é das empresas domésticas que não tem CNPJ registrado então ela depende realmente da função do piso para poder discutir e para ser mantida que eu estou colocando aqui que eu estava escutando o discurso eu quero que um dia alguém dê sensibilidade ao governador acho que eu morro e não tenho eu não vi um cara tão insensível com a vida das pessoas em tudo a incapacidade que ele tem de fazer a maldade com as pessoas mais humilde é o grande agora ele reajusta algumas categorias que interessam para ele policiais para repressar os trabalhadores então isso é uma discussão que não tem lógica mas quem cuida da vida tem uma pessoa tem um grupo aqui que foi mais importante durante a pandemia a saúde se teve uma pessoa que cuidou com a saúde pessoas humildes enfermeiros técnicos auxiliares médicos agora o cara rouba bilhões o secretário de saúde está aí à vontade então é para a gente ver com uma insensibilidade terminando a minha palação quando a gente quer discutir o piso sem entender todas as centrais aqui representam que estão sentadas aqui vários segmentos todos não tem um aqui agora o piso já está encaminhado e foi encaminhado todos os anos o cálculo que nós fizemos é 38,5 o Jess falou um cálculo que é verdadeiro mas a diferença do salário mínimo do Rio do Rio do piso era de 22,22 essa era a diferença do salário sempre teve a mais e a gente vinha lutando para poder discutir o piso porque o custo de vida dos trabalhadores trabalhadoras dos grandes municípios do Rio é o maior que tem do Brasil primeiro o trem aqui é caro o ônibus é caro as pessoas trabalham de barca tem um município de Caxé que é perto aqui que lá é diferenciado você paga uma nota se você morar em Magé o cara não se contrata eu acho que nós temos que não só discutir entender a questão do piso do Rio de Janeiro entender as categorias e nós sempre o carro mesmo o mês passado quando ele era presidente nós saímos tudo quanto é jornal é mentira fala que o cara não sabe é mentira ele é insensível mesmo obrigado muito obrigada gostaria de solicitar o senhor José Cláudio para intervir representando o sindicato dos comerciários e das comerciárias do estado do Rio de Janeiro eu vou falar eu tenho que xingar esse cara eu não posso ficar fora então você vai ao próximo eu estou vendo aqui no central eu pensei que era eu que ia falar não é você qual eu tenho que escolher a barra eu estou vendo muita historinha da UGT boa tarde a todos e todas quero cumprimentar a mesa os parlamentares a todos aí a pessoa da Dani Balpe também ao Paulinho a representação de todas as centrais aqui no Rio de Janeiro nós comerciários sou José Cláudio Oliveira estou diretor do sindicato do CQRJ em uma categoria aí a mais de 400 mil comerciários nós temos hoje uma grande quando se fala parabenizar a comissão do trabalho a Dani quando faz uma apresentação ampla e trata dessa questão Paulinho do piso que não é apenas um piso pelo piso um salário por salário mas representa os anseios da sociedade que é onde hoje sofre toda a gama de trabalhadores que vai tem vários problemas na cidade que é mesmo o próprio transporte que não funciona do ponto de vista do transporte de massa até porque esse piso tão baixo é tão baixo que os trabalhadores não tem uma opção a sair a um outro a um outro direcionamento para sua condição de vida e nós comerciários deixamos aqui para a mesa e queremos estar através das centrais mais embasados de um porquê nós não somos apenas deputado é uma forma isolada nós somos a classe trabalhadores nós não ficamos olhando apenas por uma categoria porque dentro de todas as categorias nós temos pessoas no segmento das fragilidades que não são atendidos sequer pelo piso estaduais que são tão baixos que é a questão hoje das próprias redes de supermercado aonde nós sabemos aí a premissa do tamanho dos preços mas nós sabemos que vamos tentando terceirizar os trabalhos de baixo dentro da categoria que muitos daqueles que são ali terceirizados apesar que a terceirização já é uma coisa brutal que nós precisamos debater essa linha não tem sequer não atinge sequer o piso da categoria mas queria deixar para essa comissão de trabalho e não sei eu não tenho isso Paulo e o embasamento como poderíamos discutir também no futuro estou aqui fechando de dizer o seguinte essas grandes empresas elas fizeram a sua junção de se unir veja uma rede no comércio ela tem aí 200 lojas tem uma rede no Rio de Janeiro tem 300 lojas e são 300 lojas que muitas vezes a gente vê salários diferenciados então é o seguinte se elas se criaram esse grande âmbito para que ofereça preço e qualidade para a população que são os trabalhadores ela precisa também ter os valores do seu salário não pode ser uma rede de supermercado com a bandeira no Rio de Janeiro aqui no centro paga um salário para um trabalhador e na outra ponta o outro mercado com a mesma rede paga um outro salário até porque eles estão em rede se estão em rede eles precisam exatamente respeitar a luta dos trabalhadores contem junto com os sindicatos comerciais do Rio de Janeiro e com toda a nossa categoria nesta luta para fortalecer aquilo que é uma grande necessidade histórica e contar com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro gostaria de passar então a palavra para o representante da nova central dos sindicatos brasileiros do estado do Rio de Janeiro o senhor Luiz Edmundo Barros pessoal boa tarde meu nome é Luiz Edmundo eu faço parte do conselho do CETERG alguns de vocês não sabem o que é o CETERG essas siglas confundem muito a cabeça do trabalhador inclusive uma dessas siglas o CETERG está envolvido em atos de corrupção com o estado profundamente então as pessoas vêem CETERG CETERG não CETERG é Conselho Estadual do Trabalhador Emprego e Renda então toda essa parte de emprego e renda o CETERG está bem amplificado e ele trata desse assunto é um segmento do CETRAB da Secretaria do Trabalho antes de começar a minha fala eu queria me apresentar a minha esposa ela é enfermeira no hospital Pedro Ernesto Suzana Fragoso de Barro trabalha na cirurgia de peito acho que é quinto andar e ela está com a gente e eu sei do sofrimento das enfermeiras através da minha esposa ela passa isso para a gente mas tem coisas que vocês não sabem e que precisam saber a insensibilidade do governo está justamente na classificação até de colocar gente para trabalhar na secretaria certa para dar valorização ao trabalhador aqui o Claudio falou muito a questão do secretário de trabalho é uma instituição que existe dentro daquele cronograma do governo que mal é olhada ninguém se importa com aquilo então um deputado que está sobrando ou uma pessoa que é importante jogam ali para tapar o buraco passamos por nove secretários nove nove secretários e a maioria deles não sabia o que era abiso porra não sabia de porra nenhuma inclusive não foi só a questão do secretário não o governador eu tive uma reunião com o Pesão está aí presente o Hidalès que não deixa eu mentir ele falou para mim assim ele me chamou de Bozoque é meu apelido o que é piso primeiro preciso saber o que é piso não sabia o que era piso o governador porra o governador não sabia o que era piso então a nossa luta quando eu vejo um trabalhador falar aqui educadamente que temos que participar que a luta de classe e tal porra nenhuma a gente tem que procurar meios de encontrar encarar esses caras de alguma maneira eu cobrei isso da deputada na última reunião falei para ela deputada quando a senhora tiver a primeira entrevista com o governador temos que tratar desse assunto é o assunto vital importância a questão do piso eu estou no CETER já há mais de seis anos e não dão o piso alego que a faixa civil bloqueia eles não querem dar porque são filha da puta mesmo não querem dar mesmo não querem dar e a gente sabe disso e o trabalhador parece que fica um tanto quanto letárdico frente a essa situação ele fica não vai melhorar não vai melhorar Flamengo foi campeão vai melhorar porra nenhuma não melhora nada eu estou nisso há cinco anos e não melhorou nada então nós temos que encontrar meios para que a gente possa provocar essa cara enfiar o dedo no olho dele desse governador que entrou oportunamente caiu de paraquedas como governador do estado não tem a mínima condição não tem a mínima condição de gerar uma melhor condição de gerar bem-estar social para o trabalhador trabalhador se nós ficarmos no blá 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 não vai resolver a gente tem que ir fundo através das entidades sindicais cobrar das suas lideranças mais trabalho não está fazendo tira esse cara da puta da cadeira a gente tem que fazer alguma coisa não é possível a enfermeira se matou morreram enfermeiras morreram profissionais de enfermagem médicos pô fizeram homenagenzinha viva a enfermeira que é enfermeira e não deram o que é de valor isso não enche barriga isso não enche barriga e é assim que a gente tem que falar para o trabalhador a gente tem que lutar pelo nosso direito chega de blá 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 eu estou há cinco anos esperando o piso luto por isso gasto do meu dinheiro com o maior prazer nessa luta e não vejo resultado eu acho que as entidades sindicais tem que se preocupar mais a fundo com isso e provocar um movimento diferenciado um movimento diferenciado invadir palácio da Guarabara criar casa fazer alguma coisa nesse sentido porque senão não vamos conseguir insensíveis aos nossos problemas muito obrigado eu gostaria de agradecer e convidar a senhora Sônia Jardim representando o sindicato da da beleza do estado do Rio de Janeiro das trabalhadoras e dos trabalhadores obrigado boa tarde a todos todas todos queria saudar a mesa aos senhores a deputada Dani Balbi deputado Serafim em especial o Paulinho da CTB que nos representa Dalécio aí nas lutas senhores também muito obrigado que a gente não conhece mas muito prazer muito prazer estou vice-presidente do sindicato do Sindicato de Beleza Total que cuida que é justamente o sindicato do setor da beleza cabeleireiro manicure barbeiros e a gente está há três anos sem nenhum tipo de aumento salarial então é uma categoria que com essa pandemia ficou na terra arrasada realmente e aí não teve o piso o reajuste do piso piorou tudo então assim depois de muita luta a gente conseguiu esse ano uma convenção coletiva que deu um reajuste de 8% do piso salarial mas isso não representa as perdas que nós tivemos nesses últimos anos por conta da ausência do piso salarial então é muito importante do piso regional então é muito importante essa luta do piso regional a gente tem que ter realmente esse esse teto para daí a gente partir para coisas maiores numa convenção coletiva mas partindo de uma base mais digna porque esse piso que está hoje com a defasagem que tem com cerca de 35% é muito ruim e é contra isso que a gente precisa lutar a gente precisa que o governador olhe para isso resolva essa questão mas isso só se dá com muita luta e aí a gente está nessa luta para exigir essa reivindicação e é isso companheiros e companheiras vamos permanecer lutando porque a vitória é certa a prova disso está no comando do nosso governo federal de tanto que a gente lutou posso fazer uma pergunta antes de fechar foi para quando quanto o piso de vocês com esse acordo coletivo não então com o acordo foi para 1374 o cabeleireiro e 1372 o manicure e essa pessoal só para a gente ter a dimensão vocês estão na faixa 2 do piso regional foi congelado em 1283 se tivesse os 30% ia estar ao redor de 1700 uma diferença de mais de 350 reais enorme a diferença vocês estão sendo roubados porque o governador mantém esse piso congelado isso mesmo isso aí mas isso essa história vai mudar né com essa luta toda vai mudar obrigada aí pela oportunidade gostaria de agradecer a contribuição da senhora Sona e passar imediatamente para o senhor André Gustavo Guimarães da Cunha representando a força sindical boa tarde boa tarde a todos eu estou conselheiro também do CETER eu estou bem perto que eu vou tirar boa tarde boa tarde a todos além de representante da força sindical eu também estou representante do CETER que todos aqui já falaram mas é uma coisa importante que até para não ser repetitivo o que eu vou falar é fazer um histórico do que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos o que ocorre o Rio de Janeiro não foi o único afetado nas situações econômicas mas desde 2018 o governo o estado do Rio de Janeiro vem flertando tá com uma visão ideológica muito ruim que vou dizer na minha visão é o fascismo e foi assim que foi eleito o Wilson Whitson e veio de paraquedas o Cláudio Castro ou seja o próprio povo deu um tiro no pé indo nesse sentido tá então se o povo não tomar agora a ciência do que tem que trocar teremos um problema e nós temos mais 4 anos com o Cláudio Castro aí esse é um se vocês repararem acho que ninguém falou mas uma coisa importante tanto o Wilson Whitson e o Cláudio Castro acabaram com a Secretaria de Trabalho em algum momento e pela nossa visão no CETES nós fizemos voltar e não foi fácil vocês viram que até agora são 9 secretários vocês não pensam que é fácil lidar com esses secretários não porque essa mudança cada 6 meses 8 meses que acontece eles não sabem de nada ou fingem que não sabem as políticas não são contínuas ah e tem uma coisa muito interessante todos os assistentes desses caras eu vou falar desses caras em vez de falar secretários a maioria vem se apresentar com a gente eu sou o Coronel X eu sou o Capitão Y exatamente Bartolomeu parece que nós estamos na na caserna então é importante que o povo tenha consciência disso o voto é importante então cada vez mais que se vota em pessoas com esse tipo de ideologia você sabe o que o trabalhador vai ter o que está tendo agora esse é o problema então o que eu quero dizer é o seguinte há algum tempo nós viemos lutando no CETES de comunicação é muito difícil que a bancada patronal faça acordo com a com a bancada laboral em geral a discussão começa assim olha nós não temos acordo e vamos começar com 0% e fica 0% até o final e mais ainda tá os dois governos tiveram secretários tá indicados pela FIRJAN eu não vou falar das outras federações porque eu não tenho certeza mas a FIRJAN eu tenho certeza tá que incutiu secretários lá dentro e esses secretários eram fundamentais para não fazer a reposição a reposição no piso então isso é importante saber muito 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 vital o outro ponto que é muito importante antes de ter entendimento é o seguinte se o trabalhador não for para a rua agora e aí eu faço o Edmundo aqui foi muito importante o trabalhador tem que mudar a sua postura junto com os sindicatos tá vocês tem que falar com as suas famílias com as pessoas em torno de vocês para dizer o que está acontecendo e tem que realmente fazer eu diria um acampamento na frente do Palácio Guanabara para ver se acontece alguma coisa porque esse governador que está aí é insensível você sabe por exemplo nós já aprontamos para esse ano avisando o piso que foi 38% fizemos desde 2018 você sabe quando é que ele vai ver isso da forma que está não vai mandar de novo esse é o problema então eu conclamo a todos que procurem seus sindicatos procurem suas centrais para que haja uma ação conjunta de fazer alguma coisa e essa alguma coisa é barulho mesmo não tem jeito obrigado gostaria de chamar para fazer uso da palavra da palavra Elisabeth vice-presidente do sindicato dos enfermeiros e enfermeiras do estado do Rio de Janeiro boa tarde Elisabeth microfone sem fio ali para Elisabeth Alô Boa tarde para todos queria agradecer em nome dos sindicatos enfermeiros está a fala em nome do sindicato seguinte gente o que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro de certa forma para nós é com muita tristeza eu venho pelo movimento sindical há mais de 10 anos e a gente não vê em momento algum o interesse do governo com o trabalhador nós trabalhadores a impressão atual que dá é que nós somos principalmente os trabalhadores da enfermagem os trabalhadores como um todo eu acho que o entendimento é que nós somos missionários voluntários que a gente pode estar trabalhando sem renda ou com uma renda tão reduzida que fica praticamente impossível você fazer alguma coisa digna para a sua família nós da enfermagem temos muito mais do que o emprego e uma tentativa de tentar fazer com que a gente possa ter uma dignidade a gente normalmente tem mais do que um vínculo empregatício dois vínculos e foi colocado aqui pela companheira Miriam que teve que sair que é presidente do sindicato dos técnicos que nós já vemos vindo em greve desde o dia 10 de março e até hoje não nos escutam a nossa greve principal é por conta do piso da enfermagem que depois de tudo resolvido do piso ter sido colocado foi suspenso de uma maneira arbitrária pelo ministro Barroso por conta da rede privada que fala pra gente fala com altos tons e bravos que não tem condições de pagar o piso que não tem dinheiro pra pagar o piso a rede dora e todas as dora da vida não tem dinheiro a gente sabe que eles tem enriquecido em cima da nossa doença eu sou enfermeira há quase 30 anos e a gente só tem adoecido assim e agora que o nosso piso tá lá e a gente tá lutando tanto tomem greve a gente tem uma mobilização grande nacional o que a gente veio aqui dizer pra vocês é que esse piso regional que já tá suspenso desde 2019 ele nos atrapalhou muito porque quando você não tem o piso as pessoas pagam o que querem pra você e normalmente bota o seu salário aonde? Lá embaixo e a gente tem não só por conta disso mas pela política atual que tá sendo feita com essa invasão de OAS OAS que vão lá contratam o profissional e depois ela foge pra não pagar aí depois entra outra com outro nome mas que é da mesma pessoa então a gente já assim hoje não preciso falar pra ninguém aqui porque os segmentos aqui tem acompanhado tudo que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro quando as pessoas já saíram presas desse palácio e eu acho que a gente não pode ficar sentada aqui esperando chegar nada não é um convite que eu faço pra todas as centrais sindicais que estão aqui dentro pra todos os segmentos dos trabalhadores que a gente se reúna que a gente vá junto que a gente se mobilize que a gente vá pra rua que a gente põe a greve porque sinceramente eu não vejo não adianta a gente ir pra porta do palácio gritar que isso tudo não vai funcionar não a gente tem que mostrar o nosso real valor como a enfermagem está mostrando agora a gente conseguiu botar uma greve de 50% tanto na rede privada quanto nos postos de saúde a gente conseguiu botar essa greve o impacto não está tão grande sabe por que gente porque a enfermagem ela faz por amor então a gente a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar os colegas de trabalho de lá do posto deles mesmo eles sabendo que eles estão ganhando mal que eles não estão conseguindo sustentar a sua família que eles não tem mais condições de se manter e a única coisa que a gente pede pra essa casa e a gente pede pra todas as pessoas que são responsáveis na construção desse piso é que respeitem o piso da enfermagem nós atualmente temos um piso nacional que ele está chegando aí o piso do enfermeiro é de 4.750 e a enfermagem daqui do Rio de Janeiro ela não vai aceitar nenhum um centímetro a menos não vai aceitar nada menos do que isso não adianta querer colocar um outro valor pra nós a gente tem sofrido até hoje e a gente está buscando isso pra nossa família e pra poder estar dando sustento pra todos nós e a gente ter dignidade no nosso trabalho a gente precisa entrar dentro do hospital pra cuidar de alguém mas a gente não ficar pensando nas coisas nas contas lá fora então eu queria agradecer Dani pela sua pela sua contribuição está montando isso agora eu acho que é o início da nossa discussão ela não está ela está só se iniciando né e buscar realmente assim que todos nós possamos se unir sindicatos e enfermeiros está aí disponível pra poder participar de tudo tá estamos em greve não vamos sair e não enquanto a gente não conseguir o que a gente quer e aqui no Rio de Janeiro o que a gente quer é manter o piso nacional a gente precisa que ele seja respeitado a gente já ficou desde o ano 2019 sem piso recebendo o que as pessoas querem nos dar e pra nós isso acabou muito obrigada muito bom muito bem nós te agradecemos é antes de deputado Dani eu vou ter que me retirar só me justificar falar com a Elisabeth a gente aprovou aqui no Rio de Janeiro na pandemia uma lei e eu sou um dos autores pra que os profissionais da saúde que morressem em serviço tivessem as famílias tivessem direito a uma pensão especial infelizmente até hoje o governo que diz fazer tantas homenagens aos profissionais da saúde não tá pagando essa lei e a gente tá lutando pra que os familiares pra que esses profissionais que morreram sejam respeitados e seus familiares tenham dignidade a gente não esqueceu eu só queria registrar isso justificar que eu vou ter que sair mas permanecemos juntos Dani na luta pelo reestabelecimento do piso tá bom um grande abraço a todas e todos foi uma salinha pequena né cara gostaria de passar imediatamente a palavra para a representante da central dos sindicatos brasileiros senhora Lígia Sampaio boa tarde boa tarde boa tarde bem boa tarde a todos já estamos mesmo no final da tarde mas senhora deputada em nome de Antônio Neto que é o presidente nacional da CSB né ele também é o presidente do PDT de São Paulo eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa de voltarmos a ter o nosso piso né o piso do Rio de Janeiro respeitado no Brasil inteiro que nem todos os estados tem então não adianta lógico o essencial já foi feito que foi trazer o pessoal aqui vamos encaminhar logo para o governador vamos tentar porque já existe a CETERG já tem todo o texto não é isso? a CETERG já tem lá na OAB nós temos a nossa comissão especial do direito sindical e também somos favoráveis que o piso volte a prevalecer sim sim através de CETERG que o Cláudio ele já saiu ele faz parte inclusive da nossa comissão na OAB né mas eu vou até pedir licença à deputada para solicitar que o nosso colega que é ele é dos técnicos industriais e ele tem uma mensagem importante para passar para todos bem importante que a senhora está de parabéns a iniciativa importante agora temos nós temos a casa cheia mas tivemos ela no início está sendo online parabéns parabéns para todos nós que estamos aqui porque não podemos parar de lutar porque quem cala consente não é isso? a senhora me permite que chame o colega para que ele possa ele também é filiado à central eu vou chamar só um minuto tem uma ordem mas eu vou chamar tá bom obrigado nada eu que agradeço gostaria de pedir mais uma vez nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa sessão elas tem um período para que nós possamos utilizar aqui o auditório da casa então gostaria de pedir que nós tentássemos ser objetivos eu sei que isso nos sensibiliza nos motiva e nos indigna a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro é indignante mesmo gostaria de pedir que nós nos esforçássemos para sintetizar os encaminhamentos que eu acho que serão feitos aqui de forma a dar prosseguimento e fortalecer a luta pela implementação pelo estabelecimento e implementação do piso regional gostaria de chamar para fazer uso da palavra o senhor Marcos Menezes representando o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho por gentileza três minutos por favor boa tarde a todos boa tarde a mesa obrigado pelo espaço e aí passar para vocês o seguinte eu falei com o Edmundo que eu vou ser bem breve bem sucinto os técnicos de segurança do trabalho ao longo do tempo até 2014 nós não figurávamos na lei do piso estadual foi uma luta muito grande para que a gente pudesse ingressar na lei do piso estadual na época o amigo da CSB nos trouxe para cá nos apresentou nos levou até a presença do deputado Paulo Ramos na época que era o presidente da comissão de trabalho e o deputado Paulo Ramos prontamente em 2014 em 2013 no caso entendeu a nossa luta a necessidade dos técnicos de segurança passarem a figurar na lei do piso estadual até porque os técnicos de segurança do trabalho não são praticamente técnicos de nível médio porque a nossa profissão ela não é uma profissão concomitante não é dentro do nível médio ela é pós-médio é um curso de nível pós-médio e a gente vinha numa luta muito grande porque nós não tínhamos nenhum referencial salarial e aí com a entrada na lei do piso estadual passamos a ter uma referência para poder lutar por melhores condições de salário e com isso passamos a figurar na lei do piso estadual desde 2014 só que infelizmente como todos já viram já debatemos já falamos várias vezes tivemos a grata surpresa de em 2019 ter o tapete puxado e o governo da época entrar com e eu até hoje juro já li relí já me debrucei já não entendi aonde está a inconstitucionalidade da lei porque eu acho que o que é inconstitucional é porque não está na constituição por isso que o termo inconstitucional se tem uma lei complementar que coloca o piso estadual dentro da constituição e alterou o artigo 22 da constituição ela deixa de ser inconstitucional inconstitucional é algo que não está na constituição não está previsto se é uma previsão constitucional ela não é inconstitucional mas é uma discussão jurídica não é uma discussão para nós e aí o que acontece nós passamos a trabalhar com a questão do piso e agora não temos mais o referencial o nosso referencial está lá no dia 1º de janeiro de 2018 a nossa faixa a faixa 5 são 2.421,77 e esse salário é um salário de referência porém nós não podemos continuar trabalhando com 2.421 reais e passamos a referenciar esse salário pelo menos com a inflação desse período de 2018 para cá e só para colocar essa questão na sexta-feira uma empresa me ligou para saber qual era o piso do salário quando eu falei a nossa proposta o empresário disse assim para mim mas vem cá não é 2.421,77 não está na lei se eu pagar 2.500 se eu estou ilegal eu falei não senhor a constituição federal é clara só podemos fazer ou deixar de fazer se não em valor da lei se não em função dela como está na lei está acima da lei não é ilegal mas eu falei não é ilegal meu amigo mas é imoral eu disse a ele é imoral só querer pagar um salário de 2018 em 2023 aí eu pedi a ele vamos setar para negociar vamos conversar tem conversa vamos conversar e ele ficou de me ligar mas hoje já é segunda-feira já está o adiantado do dia e ele até agora nada então é só essa a minha colocação e dizer que o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho representado pelo amigo Edmundo dentro do Ceterge nós estamos aí nessa luta com todos os trabalhadores e é isso que nós queremos continuar nessa luta para a gente poder fortalecer a lei do piso estadual agradecer a deputada a possibilidade da abertura dessa audiência pública para tentar sensibilizar o insensível vamos por assim que o insensível ele se sensibilize com a dor do trabalhador a dor do trabalhador é no bolso ok? obrigado a todos aí gostaria de chamar imediatamente o senhor Wagner Bezerra representando o sindicato dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado do Rio de Janeiro por gentileza alô boa tarde a todos saudações Wagner Bezerra presidente do sindicato dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e também conselheiro do CREFITO II que é o conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional aqui da segunda região e irmanado com a mensagem de todos aqui lideranças conhecidas dos trabalhadores o nosso pensamento sempre em relação ao piso a todo momento de 2019 para cá são sempre na afronta no insulto e na tristeza por saber que nós passamos por um período tão difícil foi encabeçado pelos profissionais de saúde estão aqui as representações já estava aqui a querida Miriam da estratégia a Elisabeth aqui dos enfermeiros outros profissionais aqui também estão ligados à saúde e a todo momento um cansaço muito grande em discutir um assunto que deveria ser já por uma legislação própria já ter sido executado adequadamente isso ainda não aconteceu então a minha palavra aqui é breve só para que os senhores saibam que o Sinfito RJ está presente nessa luta e agradecer muito aos senhores aqui deputados principalmente a presidente aqui Dani Balbi aos que já se ausentaram né do Aldecer da Saúde Valseasa ao Flávio Serafini e a Taquimoto e nos colocar à disposição para essa luta para ir além como disse aqui a companheira Elizabeth tudo já foi tentado tudo que é comum já foi tentado nós temos que tentar coisas novas com um impacto mais forte né nós toda vez que nós tomamos aqui o microfone para falar de qualquer coisa nós pensamos em falar uma coisa mas tem muito mais para ser dito então nós temos que agir com inteligência e exercer esse poder de protesto está lá no artigo 5º da Constituição de forma diferente de uma forma mais contundente o momento é agora né eu acho que nós podemos fazer coisas diferentes e mais eficazes e utilizar né os diferentes saberes e inteligência né de todos que estão aqui nós temos aqui a comissão a presidente da Anibalbe aqui está à disposição né e todos os demais com certeza para unirmos forças nesse sentido e eu creio que seremos vitoriosos temos que fazer um barulho mas um barulho maior eu costumo dizer dentro do sindicato e do conselho que nós temos que ter uma ferocidade diplomática nós temos inteligência para ir muito mais longe nós fisioterapeutas temos 15 especialidades e terapeutas ocupacionais tem 7 é importante dizer aqui no estado do Rio de Janeiro somos mais de 60 mil profissionais unindo fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e registrados são 32 mil fisioterapeutas e 1.200 terapeutas ocupacionais o assunto é longo o termo né é vasto né e a dor de todos aqui é verdadeira é digna e justificada né estamos unidos para fazer aquilo que for necessário sindicato presidente Dani Balbi o sindicato dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais o conselho e as 11 entidades que normalmente nos irmanamos na luta né representantes da fisioterapia eu poderia até falar um pouco depois sobre as entidades estamos unidos nessa questão do piso salarial tá todo o nosso apoio toda a nossa força para poder alcançar esse objetivo saudações a todos saúde e paz muitíssimo obrigada eu gostaria de reforçar o pedido para que nós tentemos sintetizar os encaminhamentos ou as proposições até porque há propostas de atividades e de formação de uma comissão que nós precisamos debater então gostaria também de pedir para que aqueles que não precisarem de forma alguma permaneçam aqui conosco para que a gente possa debater o encaminhamento nesse sentido gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Hélio César de Azevedo representando o sindicato dos técnicos industriais Boa tarde presidente boa tarde os companheiros da mesa sindicalistas de velha data boa tarde o plenário já são dez para as quatro eu queria deixar bem registrado aqui que essa luta já vem de vários anos e nosso governador tem que deixar bem registrado aqui e a secretaria de trabalho ela sempre comparece nessas reuniões junto com a comissão de trabalho por videoconferência ela nunca vem aqui presente ela escamotia ela tem medo de confrontar com os sindicalistas tem que deixar bem claro eu aqui estou representando junto com a Lígia sou vice-presidente da da CSB nacional tá na categoria dos técnicos industriais sou vice-presidente da Federação Nacional dos TEC industriais e também sou presidente dos sindicatos dos técnicos do estado do Rio de Janeiro eu queria passar só uma informação para vocês após acabar a essa lei 2019 aqui nossa que teve um problema seríssimo eu queria deixar registrado aqui que não venha cometer de novo misturar piso salarial com uma coisa que já tem todos nós trabalhadores sabem quais são as cargas horárias de cada profissão e isso que deu problema aqui que foi o bode o bode do governador na época que aquele pilantra do Wilson do Vitor todo mundo conhece ele botou isso aqui junto com a lei e aí depois ele questionou lá no Supremo porque ele sabia que nós botamos na lei piso salarial com cargo horário misturou e todos nós já temos definido dentro da CLT e dentro da LIS Trabalhista a carga horária de cada profissão cada profissão tem a sua carga horária e é isso que aconteceu com a companheira aqui que é que sofre mais que são o pessoal da 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 doméstica que está sofrendo que tem muito empresário que eu digo que é empresário porque o patrão e a patroça é empresário e começa a explorar a doméstica eu vou passar a experiência para mim e eu queria deixar bem registrado aqui sobre essa questão de ficar preocupado na hora de elaborar não misturar piso salarial com carga horária e aqui nós temos duas cargas horárias que foi o bode de o nosso amigo lá o ministro Alexandre Moraes suspendeu essa lei e ele fez correto dentro da lei está errado está errado e foi o erro que saiu daqui do Rio de Janeiro junto com essa alerje então outra coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte o Sintec agora eu faço parte que eu sou presidente eu eu simplesmente a partir de 2019 nos 2020 21 22 e 23 todos eles eu entrei em negociações com todos os empresários que são 65 acordos coletivos que o sindicato tem e mais uma convenção coletiva que abrange mais de 15 mil empresas eu falei eu não assino acordo coletivo convenção curto de 2019 eu não assino eu fiz isso vem corrigindo ano a ano aplicando o INPC em cima do coisa e hoje o salário do técnico industrial de nível médio está 3.280 isso aí eu estou deixando bem claro para você só teve um empresário que quis bater de frente comigo eu falei então nós vamos assinar no ano seguinte ele veio ele pagou a correção do ano seguinte mas do outro ano então você tem que ser duro firme enérgico com os empresários se não jogar pesado ele passa o rodo e outra nós devemos ficar bem claro aqui para deputado aqui que outros deputados como Mônica Mônica Francisco Paulo Ramos que foi também foi várias vezes nessa comissão passamos por sufoco porque esse governador simplesmente ele é insensível ele é nazista ele é PL partido liberal do presidente hoje diz que é Lula então não tem que parar com isso agora uma proposta que eu vou botar para a mesa que no dia que a comissão comparecer para negociar lá com o governador convoque todos os sindicalistas para ir para 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 o Palácio do Guanabara convoque todos que estão presentes já tem a lista de todo mundo vai a comissão e vai o pessoal só para tumultuar lá na porta do Palácio que isso é importante aí bota carros de som bagulho chama atenção muito obrigado a todos eu que agradeço o senhor Helio César de Azevedo só para esclarecer algumas questões levantadas por vossa senhoria a primeira delas é em relação ao estabelecimento de jornada no bojo da lei que estabelece o piso regional nós já havíamos não sei se o senhor estava no momento em que nós abrimos essa sessão nós já havíamos sinalizado que esse tinha sido um dos elementos que inviabilizaram a aplicação e que ensejaram a ação perpetrada pelo governador do estado do Rio de Janeiro para justamente derrubar a lei do piso e obviamente nós não caminharemos nesse sentido o que não significa que nós não fortalecemos a implementação da jornada das 30 horas e queria reafirmar que um dos compromissos primeiros desta comissão e desta deputada é pelo fortalecimento da categoria das enfermeiras dos técnicos e auxiliares no sentido do estabelecimento das 30 horas como base para o cumprimento da jornada de trabalho mas entendemos que a vinculação da jornada de trabalho ao estabelecimento do piso sobretudo do piso regional não contribui para que nós avancemos no sentido do estabelecimento do piso geral exatamente mas não está aí não está na nossa proposta de lei isso aconteceu em 2019 porque no início nós já havíamos explicado qual tinha sido o caminho percorrido pelo governador até o STF é porque está no STF ainda o estabelecimento da jornada ainda está no STF também o piso salarial é agora sobre o encaminhamento colocado peço a vocês senhorias que se controlem por gentileza queria reforçar que nós ainda temos que da forma para o encaminhamento colocado para o estabelecimento da comissão e já contemplando aqui a colocação do senhor Ezequiel e também do presidente da CTB Paulinho é a convocação de uma grande manifestação organizada pelas centrais e pelos sindicatos para que nós possamos negociar diretamente com o governo do estado do Rio de Janeiro o envio da mensagem estabelecendo o piso regional eu gostaria de passar para o Ezequiel representante da FETAGRE Ezequiel boa tarde boa tarde é o pessoal que chama Ezequiel mas é Ezequiel primeiro quero agradecer aqui a deputada Danival e a todos aqui os presentes porque a gente reunir numa segunda-feira após o almoço não é fácil eu vim lá de Magé moro lá em Magé quando são ruins que acabei chegando a razar nós representantes dos trabalhadores rurais aqui do Rio de Janeiro pessoas que produzem alimento porque toda categoria pode falar falar mas se a gente não produz alimento todo mundo vai passar fome não vai falar nada porque vai estar fraco a verdade é essa nós discutimos a questão do salário o trabalhador rural sempre esteve na última categoria nessas todas as leis desde que instituíram o piso estadual a gente vem sempre reivindicando que o trabalhador rural esteja numa categoria digna do seu trabalho o trabalhador rural ele trabalha às vezes levanta às 5 horas da manhã começa a trabalhar às 7 e trabalha o dia todo e nunca foi valorizado no estado e no país eu costumo dizer que sem a mão de obra no campo todos nós vamos perecer e mais ainda às vezes eu falo na nossa reunião da CTB que eu costumo dizer assim só nós trabalhadores rurais não vamos morrer de fome porque nós produzimos e se a gente parar de produzir o essencial para vender nós vamos produzir para se alimentar a nossa casa e a nossa família com certeza então é muito bom estar aqui junto com toda a categoria de trabalhadores voltando a discutir o que é o piso salarial no estado para que a gente possa avançar conforme a deputada falou estamos já chegando no final mas a gente quer estar nessa comissão quer estar discutindo a questão do piso salarial junto com todos vocês porque precisamos produzir mas também o trabalhador rural precisa ser valorizado no estado no Brasil estou aqui daqui a pouco estou indo para Brasília porque nós vamos discutir lá também o plano do grito da terra o plano safra estamos discutindo tudo isso lá para que a gente possa estar encaminhando muito obrigado muito boas aqui é um dos poucos que se ateve ao tempo obrigada queria então já chamar para contribuir a Sheila representando o sindicato dos profissionais da Faietec boa tarde eu sou da Faietec professor da Faietec mas eu gostaria de representar não só a Faietec gostaria de representar a todos os funcionários da educação seja da rede pública ou privada porque o nosso governador ele realmente o deputado Valdeci disse que ele é sensível a tudo não é não porque nós temos uma lei do reajuste que foi assinada por ele que o reajuste de 13% ele daria em duas etapas uma perdão três etapas uma de 13 que foi dada uma de 6,5 que deu e outra de 6,5 que seria esse ano e ele não deu ele que ele assinou aliás ele usou isso daí como um dos meios de barganha para a venda da CEDAI foi discutido aqui na LERJ as pessoas deputadas assinaram uma das condições era essa bom ele não cumpriu então ele não está sensível e muito menos ele não sabe que está acontecendo porque foi ele que assinou então ele sabia em relação ao piso nacional do magistério esse piso nacional ele apenas afeta professores acontece que uma escola não funciona só com professores a escola tem todos os funcionários que ajudam a escola a funcionar e os alunos também então se não tiver aluno não tem escola se não tiver professor não tem escola se não tiver inspetor não tem escola enfim não é só o professor e existe o piso nacional do magistério que no passado era um e ele não obedeceu agora é outro que ele também não quer obedecer ele não quer pagar o piso nacional que foi foi aprovado em Brasília lei mas ele não quer pagar diz que não tem dinheiro bom o interessante é o seguinte o nosso governador só não tem verba porque ele porque ele quer porque para as coisas que ele quer a verba ele coloca por exemplo todos os servidores do legislativo e do judiciário receberam aquela inflação acumulada por que que o executivo não tem que receber não sei ele alega que é problema do plano de recuperação fiscal mas só afeto executivo para os outros não tem a lei então enfim ele faz o que ele quer dá uma desgraçadinha dizendo que está sensível eu não sei não me lembro o nome da pessoa que falou dizendo que ia anotar tudo o que acontecesse aqui hoje para levar para o governador o que ele ia fazer gente eu eu não acredito tomara que faça mas acreditar não acredito não então outra coisa também para falar bem rapidinho eles esquecem eles esquecem não eles sabem se não existir escola gente não existe formação de profissional nenhum não tem como formar qualquer qualquer profissional sem a escola e a escola ela simplesmente em relação a eles ela é menosprezada as escolas do governo estão totalmente menosprezada em todos os sentidos falta tudo falta desde de uma um um telhado decente para não ter estruva dentro da sala como falta material para o professor trabalhar como falta material para o aluno enfim falta tudo agora o que eu digo é o seguinte o que que eles acham eles alegam novamente o regime de recuperação fiscal mas para eles isso não existe também em relação a casa civil a casa civil foi dito aqui tudo que entra na casa civil não sai é um problema interessante todas as nossas reivindicações vão a casa civil e de lá não sai está tudo lá preso fazendo o que eu não sei mas não tem como outra coisa também eles não recebem a gente essa casa civil é um problema porque ela não quer receber ninguém então enfim ficamos eu sou da da parte pública mas a parte particular está na mesma situação porque o o empresário do do ensino porque essas pessoas são empresários do ensino eles fazem realmente o que eles querem então eles não dão reajuste eles tratam mal faz trabalhar além do tempo isso na rede particular que eu já trabalhei atualmente eu não trabalho então não é só eu não estou representando neste momento eu não estou representando só a FITEC nesse momento eu me sinto à vontade de representar todos os servidores da educação não é professores só não todos desde o professor até o auxiliar de serviços gerais todos eles são fundamentais no funcionamento das escolas então o ensino assim como a saúde são menos prezados pelos governantes por quê? porque é gente que não aprende as coisas não tem um conhecimento e doente é ótimo para eles porque não atrapalha a vida deles não pode ter gente esclarecida e não pode ter gente de saúde boa esse é o problema obrigado muito bom Xeira obrigada gostaria de chamar imediatamente o Bene Júnior e pedir reforçar o apelo para que nós tentemos sintetizar as nossas falas dentro dos três minutos para que possamos encaminhar o que nós estamos assistindo aqui é um movimento que há muito tempo não se fazia é um movimento puxado pelo poder legislativo que tem apoio de alguns deputados de todos os deputados participantes desta comissão de trabalho que estabeleceu e encaminhou a formação de uma comissão que possa negociar com o governador o poder do legislativo que é a representação do povo formando o parlamento é um poder que precisa ser considerado então nós conseguimos aqui e acredito que nós conseguiremos sensibilizar mais deputados dessa casa é um instrumento poderoso no sentido de efetivar a lei do piso que como todos sabemos aqui está há quatro anos sem ser materialidade e realidade para o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro por gentileza senhor Benes boa tarde a todos e todas e todos eu vim lá de Macaé ainda meio sem voz então peço desculpas mas antes de mais nada saúdo a todas as companheiras que estejam presentes aqui e também online no nome da deputada Dani Balbi saúdo a todo restante no nome do ex-deputado Gilberto Palmares que é atual presidente do conselho regional dos técnicos do estado do Rio de Janeiro que me convidou para estar presente aqui hoje o piso dos nossos petroleiros e diversas categorias fortes é regulado pelos ACTs pelos acordos coletivos de trabalho ou pelos CCTs pelas convenções coletivas de trabalho mas infelizmente a gente tem diversas categorias que não tem ou não tem união ou não tem força e para isso a gente precisa se unir enquanto categorias fortes e eu coloco aqui os petroleiros junto com todas as categorias mais fortes os bancários todas as categorias cotistas para que a gente se una em prol dessas categorias como já foi falado aqui anteriormente das domésticas dos patinistas etc todas as categorias nós precisamos sim que essas categorias fortes se unam porque trabalhador vota em trabalhador trabalhador defende o trabalhador e nós petroleiros temos um grito de guerra que é o seguinte nós estamos lá no final e a gente fala petroleiros e petroleiras luta e resistência e nessa luta não abandonaremos nenhum dos trabalhadores independente da classe independente da categoria estamos aqui para nos posicionar defendendo o piso regional do estado do Rio de Janeiro para todos os trabalhadores e trabalhadoras porque sozinhos não somos nada mas juntos somos muito mais fortes muitíssimo obrigada senhor apenas gostaria de saber se alguém que está presencial se alguém que está participando remotamente dessa reunião gostaria de fazer uso da palavra não então gostaria já tive conversando com um rapaz da FUP a respeito disso temos que olhar o CBO o CBO é de vital importância que é caracterizado na sua carteira de trabalho cujos empresários completamente alteram fazendo com que você seja desvalorizado na sua profissão então eu pedi em nome do CETERG encarecidamente a deputada para que ela compre essa bandeira todo trabalhador tem que ter na sua carteira o CBO eu sou propagandista de laboratório meu CBO é 3541 senhor Luiz Edmundo muitíssimo obrigada eu vou reforçar isso na minha fala final gostaria de passar então quem gostaria Lúcia quem gostaria de fazer uso da palavra que participa remotamente quem é que gostaria de fazer uso da palavra que participa desta reunião remotamente tem alguém eles não conseguem ouvir enfim é uma pena que nós tenhamos esse tipo de problema de comunicação é provável então eu vou já pedir para que a senhora Márcia Aparecida representando o CEP de Cachoeiro de Macacu faça a sua colocação por gentileza senhora Márcia Aparecida se encontra ainda ou já Maria Aparecida perdão vamos lá vamos lá bom bom dia a todos eu gostaria de parabenizar a nós que somos resistentes estamos aqui e a companheira ali falou e me representou bem mas eu não poderia deixar de me manifestar aqui também eu sou do CEP e a gente está sempre aí na luta vocês já conhecem o CEP na luta e veja bem é muito triste sabe Dani numa época dessa passamos por uma pandemia eu sou aposentada mas não tenho prazer de quem se aposenta ganhando 835 reais esse é o meu piso mas eu tenho triênio ninguém ingressa no serviço público ganhando triênio é minha conquista e eu peço que pelo menos o salário mínimo e a partir daí eu tenha direito do meu triênio eu sou do administrativo e esse governador não deveria ter caído no colo da gente infelizmente a gente já sabia no que ia dar pra ele todo mundo sabe que ele pediu porque eles mesmo votam no salário deles 62% e ele tinha um combinado um trato de dar pra gente 6,5 ele não cumpriu em janeiro ele não cumpriu é muito é muito olha muitos aposentados não tem como se sustentar porque com um salário mínimo tá é difícil se sustentar ainda mais um idoso é complicado ele é insensível sim colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos ele não se coloca no lugar de ninguém a não ser no lugar dele mesmo é uma pena que a gente vota nessas pessoas é uma pena que a gente escolhe isso pra gente nós escolhemos na eleição nós escolhemos é duro tem muitos aposentados que tá dependendo de alguém porque o salário não dá pra se sustentar tá a gente sabe que a saúde tá difícil a gente sabe muitos profissionais entregaram a vida deles pra salvar a vida de outros é muito amor tá saúde é amor e esse governo que tá aí ele não tem sensibilidade nenhuma eu não sei baseado em que que ele acha que ele pode fazer isso ele é muito maldoso é maldade acabar com a raça humana os mais humildes nós não temos direito a que? a nada dignidade é o mínimo que um ser humano precisa dignidade de se sustentar de se alimentar ter direito a vida eles estão tirando isso da gente tá eles estão tirando isso da gente é muito triste eu agradeço minha oportunidade a companheira ali me contemplou mas eu precisava chegar aqui e me manifestar porque dói aqui dentro tá bom obrigada eu que agradeço senhora Maria Aparecida muitíssimo obrigada antes de passar aos encaminhamentos eu gostaria de solicitar pra fazer o encerramento das contribuições o senhor Carlão da CTV Carlos Lima eu sou boa tarde Dani parabéns aí pela iniciativa na verdade o que você fez você e a comissão do trabalho você destampou a panela de pressão então por isso que nós estamos aqui desde uma hora da tarde até essa hora e todo mundo e se mais gente querendo falar e mais coisa por quê porque porque há um represamento dessas questões então assim só me apresentando aqui eu sou o Carlos Lima sou membro da CTB no Conselho Estadual de Trabalho e Renda no CETERJ Paulinho já falou aqui pela CTB então mas eu falo aqui em nome dos meus amigos que estão aqui na mesa que são do CETERJ e dizer que na bancada dos trabalhadores no CETERJ o CETERJ é a bancada de maior sensibilidade que tem para todas as demandas dos trabalhadores o Ezaquiel começou dizendo aqui sobre a questão da discriminação do piso para os trabalhadores na agricultura até uns quatro cinco anos atrás nós tínhamos um a faixa um era a menor faixa antes da atual faixa era a faixa dos trabalhadores na agricultura separada dos demais trabalhadores era mais baixa ainda do que por exemplo os trabalhadores domésticos etc aí fizemos uma luta um movimento e unificamos os trabalhadores rurais na faixa logo acima que era a antiga faixa 2 que virou faixa 1 então é uma luta e precisamos fazer essa luta da unificação das faixas mais baixas em direção às faixas maiores então essa luta de unificação das faixas salariais ela faz parte da luta do CETERG e dos demais sindicatos trabalhadores etc outra informação aqui no CETERG aqui na nossa luta eu queria só fazer o registro tem duas categorias aqui que são alvo constante do ataque dos tubarões dos empresários uma delas são os jornalistas todas as vezes que nós colocamos aqui os jornalistas na lei do piso vem a Rede Globo SBT os tubarões da comunicação conseguem fazer um lobby na alerje e retiram os jornalistas da lei do piso e uma outra categoria que está aqui também tem representantes aqui hoje e que está sob ataque dos tubarões aí os tubarões da saúde são os motoristas de ambulância que conseguiu com uma grande mobilização entrar numa faixa mais acima mas também está sendo alvo constante de retirada se não retirada da lei do piso mas de reduzir de faixa para uma faixa de salário menor então assim a luta no Conselho Estadual de Trabalho e Renda que foi instituído por uma lei em 2008 lei 5.240 em março de 2008 e foi alterada por outra lei em 2020 quando eu estava na presidência do CETERJ representando a bancada dos trabalhadores que a presidência do CETERJ ela é rodízio a cada dois anos tem um presidente de uma bancada das três bancadas que fazem parte do Conselho Estadual de Trabalho e Renda tem a bancada do governo a bancada dos trabalhadores e a bancada dos patrões atualmente quem está na presidência é a bancada do governo próximo rodízio é a bancada dos patrões e só depois que a gente volta novamente com a bancada dos trabalhadores então durante a pandemia eu estava eu e Carlos Alberto Lima estava como presidente do CETERJ representando a bancada dos trabalhadores e enfrentamos essa luta de fazer com que o piso andasse e não conseguimos então os argumentos são sempre os mesmos estamos estudando estamos avaliando o impacto estamos não sei o que estamos isso estamos aquilo a última vez quando eu estava na presidência ainda dois anos atrás nós conseguimos fazer andar isso tudo a casa civil mandou para procuradoria a procuradoria fez um estudo favorável a aprovação da lei do piso voltou para a casa civil com estudo favorável para vir para a LERJ e não veio porque porque é uma decisão política não é técnica a decisão do governo de não mandar a lei do piso para cá não tem nada de impacto técnico é impacto político então para não me estender mais aqui eu queria deixar reforçar aqui os encaminhamentos que a Dani vai fazer aqui porque como eu comecei dizendo nós destampamos a panela de pressão e é preciso essa pressão chegar no palácio Guanabara não adianta e ela tem que chegar de várias formas de várias maneiras e uma delas é essa aqui é a gente mobilizar a casa dos representantes do povo que foi eleito para representar o povo e para representar os interesses da classe trabalhadora nesse sentido a pressão em cima da LERJ também é fundamental não é só o executivo não em cima da LERJ em cima do executivo de modo que a gente possa fazer andar essa questão que eu digo é uma questão política é rabo preso do governador com a Firjan e com outras e com outros interesses aí então nós temos que quebrar isso e denunciar isso e fazer com que essa lei do piso ande um grande abraço a todas e todos vamos à luta e nós vamos ser vitoriosos obrigado Dani muitíssimo obrigada Carlos Lima camaradas tenho dois encaminhamentos para apresentar aqui o primeiro deles é resultado da contribuição do nosso camarada Paulinho presidente da CTB em relação às denúncias que envolvem a CSN companhia siderúrgica nacional que muitos sabem foi sofrer por um processo de privatização e vem há muito tempo empreendendo força de assédio e outras formas de opressão ao conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores baseados nessa companhia nós acabamos de saber do falecimento de uma companheira provavelmente uma metalúrgica e nós precisamos enfim essa casa precisa se empenhar no sentido do esclarecimento do que tem acontecido na CSN e a nossa intenção da comissão de trabalho que eu falo enquanto presidenta desde o início era estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito que apurasse tanto as denúncias de assédio quanto as intervenções no sindicato quanto esses casos que vitimam trabalhadoras e trabalhadores na CSN nós não podemos abrir uma comissão parlamentar de inquérito porque já há seis comissões em funcionamento nessa casa e o regimento estabelece que esse é o limite até que uma comissão cesse e produza resultados não se pode abrir outra nada impede no entanto que nós aqui a comissão de trabalho encaminhemos uma diligência para apurar as denúncias que encobrem a CSN e o patronato então eu queria já apresentar aqui a vocês que nós encaminharemos formalmente uma diligência nós vamos encaminhar aqui pela Alerj uma série de ofícios inclusive para a superintendência para o Ministério Público do Trabalho mas a partir do estabelecimento de uma diligência também formada pela comissão de trabalho então na próxima reunião ordinária da comissão de trabalho convocada por mim constará como ponto de pauta a constituição de uma diligência formada pelas e pelos deputados que compõem essa comissão para apurar em loco todas as denúncias de irregularidade que envolvem a CSN esse é o primeiro ponto o segundo ponto de encaminhamento é a formação de uma comissão proposta pelo deputado Valdeci da Saúde que reúna o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores que aqui tiveram representando os seus sindicatos ou as centrais sindicais para que a partir de uma outra comissão formada pelos representantes também desta comissão do trabalho mais provocando a presidência dessa casa possamos negociar diretamente com o governador para que nós avancemos no sentido do envio da mensagem estabelecendo o piso regional eu tenho uma proposta são muitas categorias de trabalhadoras e trabalhadores são muitos sindicatos então eu proponho como a comissão precisa produzir resultados eu proponho e aí obviamente está em debate em discussão mas a mesa aqui entende que para que nós possamos acelerar e sintetizar as reivindicações que estão ainda que de modo geral ligadas ao reajuste para a recomposição a partir do INPC que nós mantenhamos essa comissão fechada pela representação ampla de todas as centrais sindicais que aqui estiveram quais sejam a CUT a CSB a CTB a UGT a NCST e a Força Sindical que cada uma dessas centrais sindicais indique um representante para formar essa comissão totalizando seis representantes das trabalhadoras e dos trabalhadores além obviamente dos membros da comissão de trabalho eu deputado Valdeci da Saúde deputado Valceasa deputado Flávio Serafini há alguma disposição em contrário ou contra proposta para que nós possamos apreciar acho que assim a gente consegue arredondar a comissão e fazê-la funcionar sem que ela fique muito extensa e portanto humorosa e consiga produzir os resultados deputados deputado só não 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 sim é apenas uma complementação quando a senhora falou referente a as centrais sindicais a bancada dos trabalhadores do CETERJ já é um indicativo dos representantes das centrais sindicais que podem constar dentro dessa comissão a bancada do CETERJ dos trabalhadores eu acho que eu não sou contrária à proposta porém eu acho que cada central pode ter autonomia para indicar eu acho que se for melhor porque a bancada dos trabalhadores que compõem o CETERJ tem obviamente mais acúmulo porque há muito tempo acompanha essa discussão tanto em termos técnicos quanto as vicissitudes dos embates políticos que se realizam ali porém não sou eu que tenho a prerrogativa de decidir pelas centrais eu acho que seria melhor se mantivessem se as centrais mantivessem como indicação os seus representantes no CETERJ eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido mas obviamente cada central tem tem só para ajudar um pouco eu compreendo o André e tal mas assim é importante essa a forma como a Dani encaminhou viu André porque você dá força para a central e no final vai acabar sendo isso toda vez que a gente reúne que pede para as centrais indicarem representação nesse debate são os representantes das centrais no conselho que acabam sendo indicados então no fim mas por formalidade a central sindical deve ser ativada até para envolver a própria central nesse debate senão fica só a gente enquanto representação mas é importante que os presidentes das centrais sindicais assumam essa tarefa como sua também e aí indique sua representação que acaba sendo os membros do CETERJ Obrigado Então eu me comprometo na próxima reunião ordinária da comissão de trabalho fazer constar como ponto de pauta o encaminhamento da diligência à volta redonda para apurar as denúncias de irregularidade em torno da CSN dois me comprometo em compor essa comissão com as representações das centrais aqui citadas vou repeti-las CUT CSB CTB UGT NCST e Força Sindical reiterando que o melhor seria para indicação que os indicados para compor a comissão de negociação com o governador a fim de estabelecer o piso nacional sejam aqueles que já acompanham a bancada dos trabalhadores no CETERJ eu gostaria que você proposta eu gostaria que você dá uma proposta com a Ressol a gente deveria marcar uma reunião com o líder do governo são duas coisas diferentes o líder do governo foi convocado para essa não, não, não eu já sei mas marcar uma reunião com ele são duas coisas diferentes é o presidente e o líder do governo eu acho que depois de estabelecida a comissão organizada pela comissão de trabalho a comissão de negociação organizada pela comissão de trabalho a gente pode caminhar no sentido de marcar outras audiências com o líder do governo com a presidência até chegar a um grande movimento de mobilização estadual que eu confesso aqui que é o anseio desta deputada que vos fala em torno da agenda do governador da residência oficial do governador onde o governo se reúne e despacha eu acho que a partir daqui e talvez até o dia primeiro de maio a tarefa dos deputados da bancada trabalhista dessa casa e das centrais sindicais é começar uma intensa mobilização pelo estabelecimento do piso pelo envio da mensagem do governador a esta casa que contemple todas as faixas salariais e todas as categorias que tem sofrido com o descaso que tem sofrido com a ofensiva da bancada do patronato aqui nesta casa do lobby do patronato junto ao governo que desde o momento em que a presidenta Dilma foi golpeada e em que se fortaleceu a bancada dos patrões se verificou uma ofensiva do capital contra o trabalho é ou não é? a primeira o primeiro encaminhamento que eles tiveram foi a reforma trabalhista que retira direitos e mais até enfraquece os sindicatos nas suas reivindicações e na luta de arregimentação da categoria por quê? porque o que eles querem é aumentar a taxa de lucratividade e a gente sabe que quem produz valor a única força que produz valor é a força das trabalhadoras e dos trabalhadores e para roubar o valor que as trabalhadoras e os trabalhadores produzem o patronato imprime sobre nós uma agenda de retrocessos reforma trabalhista reforma da previdência teto dos gastos reforma do ensino médio para que em curto médio e longo prazo nós sejamos uma população desassistida sem proteção sindical sem qualificação competitiva no mercado de trabalho dependente subserviente dos interesses do capital nacional que por sua vez é subserviente aos interesses do capital internacional desarticular o poder de negociação dos sindicatos congelar os salários aumentar os juros é tudo que eles querem essa é a agenda que está sendo implementada nós trabalhadoras e trabalhadores do campo popular elegemos uma outra agenda uma outra agenda que é de fortalecimento dos interesses das trabalhadoras de aumento real do salário mínimo de diminuição dos custos de vida é por isso que nós estamos aqui encaminhando essa mobilização que eu tenho absoluta certeza que será frutífera que será vitoriosa porque é uma mobilização que no limite é o início de uma retomada de posição das trabalhadoras e dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro que tem sofrido com descaso com vulnerabilidade com desinvestimento com arrocho salarial com desemprego no sentido de voltarmos a ter força ativa força de negociação para que possamos estabelecer outros marcos da luta que eu acredito que é sempre revolucionário até que as trabalhadoras e os trabalhadores também no poder nada mais a venda eu declaro a audiência pública encerrada muitíssimo obrigado